Eu não aguento isso mais, 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 eu vou te ferrar, sapo do caralho, sai daqui, sai, vai embora, esse que é meu dano aqui, ó. Você não é a Pink, você nunca vai ser, sai daqui, fóssil de peixe, sai daqui, porra, vai embora dessa ilha? E aí Tchau. Nem sei se eu comecei a estender do jeito certo. Comecei a estender do jeito certo. Começou de verdade? Não, começou. Tá aqui. Acho que ela começou. Fica tudo certo. Beleza. Ah, cacete. Puta que pariu. Ah. A gente vai recarregar o chat aqui agora. Só que a gente vai mandar mensagem nesse intervalo. Fudeu. Não consegui ler. Não acho que ninguém mandou mensagem, não. Tá. Nem sei qual que é o nome dela. Pudos. Tchau. 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 Que desgaste, eu vou ter que jogar, eu vou ter que jogar tipo uma semana com ela, até aquele ponto o ódio já acabou, eu não tenho energia pra, pra, eu não tenho energia pra gastar com tanto ódio, pra sustentar tanto ódio por uma semana, véi, parece estranho, eu duvido que eu vou conseguir manter esse ato, esse exagero, nome dela, eu acho que é Puddles o nome dela, sei lá, Nem vi as mensagens que vocês estão falando, que vocês estão falando direito aqui em cima, porque eu tô tão puto com esse negócio, vocês estão reagindo ao negócio, por que vocês estão achando atrás, pra bot sair, eu devia ter esperado bot sair, eu já respondi essa na verdade, ahhh, 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 tipo assim, o, 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 a outra pessoa me mandou a mensagem na hora que eu tava na, no, no jogo, eu não respondi ele na hora, porque, o poquinho tava, tentando tirar esse sapo, desliguei o jogo, vira de que você não é amigo, não compartilha o interesse em viajar com você, ufff Caralho Eu vou testar uma última vez Porque agora tá quando Tá Os olhos dessa vagabunda aqui na imagem Tá fudendo ali o dia Pronto Tá cinco Tá daqui a dois dias Às vezes ela tá querendo sair aqui agora Alguém tá querendo sair aqui agora que não seja ela Não é ela Desgraça Desisti de fazer isso pela stream Desisti de fazer isso Nesse momento Pelo momento da stream eu vou deixar isso pra depois Pra não ficar Uma stream de ódio Embora eu esteja sentindo esse ódio Você precisa virar amigo dela Olha o que o Drago fez comigo Eu virei amigo do Drago Não, não Eu não vou fechar a stream Eu tô falando que eu vou Eu não vou continuar Tentando expulsar ela Pois é, eu entendo Jack Eu li, véi Você não entende, cara Que eu estou numa situação Desequilibrada emocionalmente Por isso eu não quero escutar A lógica Estou com raiva Muita raiva Essa sapa vai me expulsar Vai me expulsar da stream Vai fazer eu parar de fazer stream O JP falando André aceita Eu tive que jogar uma semana com o Rodney Aceita que uma hora ele vai embora Eu tô com muita raiva, cara Essa raiva tá me consumindo, cara O Rodney Não, véi O negócio é que isso aí É o paradoxo do menos interessante A coisa menos interessante do mundo Ainda é interessante Porque ela é a coisa menos interessante do mundo O Rodney Ele é bom Não é bom Ele tem alguma coisa Justo por ele ser o pior Possível O Rodney é o pior possível Por isso ele tem alguma coisa Que é levemente positiva O Drago O Drago do mesmo jeito Agora essa sapa Ela é tipo Elize Pariu Ah Raiva Fale com ela Passe um dia Fale com ela Passe outro Até eu poder dar presente pra ela Quando eu puder dar presente pra ela Eu vou Tá Voltando à situação normal Eu não comprei Naturalmente eu não comprei Nenhum nabo Porque eu fiquei viajando o tempo Durante seis horas Puta que pariu Ah não Ah não Eu destruí tudo Ah Eu bolei muita coisa Conhece o meu primeiro Não pera Conhece o meu amigo Armando Armando Botelho Pinto É porque eu botei o Pinto Não é essa piada A piada é essa Tipo você bota Um pássaro Bota ovo Ah não Pera Não é essa piada Não é essa piada Pênis Eu tô completamente desequilibrado Vai Eu tô Eu sinto que ela tá Essa sapa tá me olhando Na vida real agora Ela é tipo Walker Só que completamente pro mal E fora de controle Tá Pesquisa o Egbert Tá fazendo tapestagem O copo d'água Volta o tempo um ano Que ela sai Ah tá Boa ideia Meu Deus Vai ter que ser isso Que eu tenho que fazer Gente Vocês tão certos Mas porra Sapo não sai daqui Sapo não reia do pé Não reia porque não quer Muito obrigado pelo presente Pimba Era um Eu acho que era o que faltava Né Ah meu Deus Será que era o que faltava Pra terminar tudo Sapo não reia do pé Não reia porque não quer Ele mora lá na Starland E vai me fuder Durante três semanas Porque ele quer Ela tá fingindo que é Pinky E vai Imitar essas merda Porque ela quer Caralho Tá Vou abrir aqui o Bowser Caralho É o Bowser Esse aqui que é o Egg Bash O que? Esse cara Esse cara É É É É Não posso dizer Que eu gostei dele não Necessariamente Bom De qualquer jeito Vamos confirmar Eu acho Tem alguma coisa Que eu posso fazer Pra ver Pra confirmar A não ser olhar Ah você também Mandou o fosso Faltava Jack Nossa obrigado velho Não obrigado pelo sentimento Pelo presente Cês dois velho Não acredito Tudo pronto cara Calma Vou subir aqui Ahn Mano Aprendi de ter pegado emprego Agora eu já tô lá Não vou ter que aproveitar a experiência Véi JP Eu poderia conversar horas Sobre esse tipo de De Não horas né Poderia na verdade Porque eu consigo conversar horas Sobre qualquer coisa Mas Eu trabal Eu arranjei um estágio Cara Que eu detestava A partir do Desde o primeiro dia Até o Último O último dia Que foi um mês e pouco depois Eu até fiz um vídeo Contando da experiência Daquele estágio E um inferno Cara Aproveitar a experiência É uma coisa muito valiosa A experiência de você ter Que lidar com a merda Durante um tempo Uma coisa que você não quer fazer E não quer ter que lidar Durante muito tempo É valiosa Negativa Durante Pesada Mas é valiosa Espelhada Pela presença Dessa sapa Desgraçada Na minha ilha Ele é merda Vou procurar outro Ah procura outro mesmo Também mandei Fossil Agora vem a Dory Dory eu não conheço Também Deve ser uma Algum bicho Que tem pontinhos De bolinhas Eu não mandei o fossa Porque eu sou cuzão Não mesmo Ah Não Farmers Você deve Você deve Você tem mais nenhuma coisa Eu tenho dois modelos Para te enviar Ah Nossa Falta a cauda do bicho Falta a cauda? Não Não falta não Eu vi Eu vi que estava Eu vi que estava Estava completo Não estava não Tá Música do KK Ah Eu viajei no tempo Inicialmente Inicialmente Eu viajei no tempo Porque eu queria Simplesmente Que eu queria Pegar Pegar mais fósseis Irônica Irônica O suficiente Eu queria pegar Mais fósseis Olha só A Mitty mandou Presente Olha só E eu não pude Responder O presente É um tapete Surpresa A história do tapete Voador Eu comprei Um negócio De meu impulso Literário Não O tapete não consegue voar Mas ele pode ser o backbone De uma decoração boa Mas eu queria Que ele soubesse voar Olha só Que top Ah Volta 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 sim A calda do Diplodoco Ah foi a calda do Diplodoco Calma aí que eu vou ver O presente das pessoas aqui Em vez de Né Olha o tanto de presente Que a Mitty me mandou Veio Olha isso O tanto de carta Ah Possa Jack 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 Faz um favor Cara Vai tomar Leite Pra você fortalecer Seus ossos Porque é muito importante Mas também Para de me ver Para de me lembrar Da presença dela O olho dela Já tá ali embaixo Essa desgramada Esse dragão preto Dos olhos vermelhos Tá aí Me fudendo Tipo O povo é da hora Mas minha função é ficar no emprego Até o meu expediente acabar Exatamente Nossa Dez horas O problema é que é os Estados Unidos Né O problema é que os Estados Unidos Não tem essa Não tem negócio de Tem que ser essa quantidade Louca de horas Foi no Foi o Foi o É O Walmart mesmo Ah Tá faltando o resto Da cauda Não Mas vou procurar Acho que essa aqui eu tenho Acho que essa aqui eu devo ter Essa aqui eu devo ter Calma Ah Isso tá certo Nossa Olha o preço do Nava Aqui é domingo Não tem Não dá pra olhar o preço do Nava Eu literalmente não comprei o Nava Porque aqui é domingo agora Eu voltei no tempo Eu acho que é domingo Deixa eu dar uma olhada Só ter certeza Sim é domingo Eu tô com raiva Desculpa se meu tom de voz Tá parecendo o tom de mãe Quando eu pego o filho Fazer uma coisa errada Eu tô com muita raiva Da presença dessa merda E eu tô com raiva também Que eu tô deixando isso aí Fazer com que eu não leia O que vocês estão escrevendo Na porra do chat Ah Por que você viajou no tempo Eu já expliquei Olha o preço do Nava Aí eu já respondi Ah Não mando de fazer tal Não mando de mesmo não Não sou Não sou muito bom A viagem no tempo Cara Véi Tem alguém que tá Tá com uma britadeira No chão aqui da casa Véi Eu não tô acreditando Véi Tô escutando Tô sentindo a tremedeira Na minha orelha Aqui Véi Pois é Agora eu vou ter que limpar Minha caixa de correio Toda aqui Véi Olha só Cartas do Kid Cat Cartas do Drago Do Bo Do Henry Da Marcy Todo mundo me mandando Cartas falando Cadê você? Por que você não vem aqui Faz meses? A Midy tá mandando presente Pra ver se você sai Deixa ela sair Ah tá Aham Entendi Aham Tentando comprar liberdade Ai meu Deus Véi Bo Eu vi isso quando eu tava comprando Eu pensei que fosse O seu corpo Porque eles fizeram buracos Pro seu corpo encaixar Espero que seu corpo encaixe Você gostou do meu presente Surpresa? Os buracos se encaixam Top 10 frases Que eu não esperava escutar Do Bo E eu não quero ter que escutar Em nenhum outro contexto Eu não sei esse daqui Ahn Ahn Você teve que merecer O mundo da voz Mereci o caralho Véi A Midy Ficou aqui Porque ela quis Porque ela quis E porque eu convenci ela A fazer A ficar Porque senão ela ia ter Eu falei pra ela Que ela ia tirar Férias de De 3 né Dias Nas minas de sal Que eu tenho Embaixo da minha casa Tá bom Eu gosto de escrever cartas Assim porque me faz pensar Como a minha avó Escrevia cartas Antes as pessoas Pararem de escrever cartas Escreva carta André Seja igual a minha avó Ela cheirava bem em drago Nossa véi Tem tanta carta Que eu tenho que ler Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo Eu vou ler só as cartas inúteis E depois eu vou ler as cartas úteis Pra não ter Tipo uma onda de carta De carta útil E significante E significante Positivamente significante Aqui E eu tenho que ler Rappermacademy Foda Você tá diminuindo a minha nota Rappermacademy Olha só véi Tá diminuindo demais Olha isso Você tem que levar as cachorrias Eu tô com você Eu tô aliando Você na festa dura Não eu acho que vai ter alguém Fazendo exercício Os caras tão fazendo burp O tempo inteiro Deve ser algo tipo isso Pô Outro rato de merda Caralho véi Recebi seu bo Pera Você recebeu o bo O bo não é meu não O bo tá aqui Na verdade ele era uma das pessoas Que tava querendo sair Só que claramente Eu não expulsei ele O meu objetivo Era ter expulsado Essa sapa Antes de começar A porra da stream Só que Não Eu abri a carta da massa Por acidente Merda Eu vou ler essas cartas Separadamente Separadamente assim Ao longo da stream Eu vou ler algumas Tá Eu cliquei nessa por acidente Eu tô processado de cozinhar Eu sou Eu não sei o que escolher Na hora que eu Na hora de cozinhar Alguma coisa Eu recentemente fiz um update Na minha cozinha E eu perguntava se isso aqui É uma coisa que eu podia usar Sua cozinha Sua amiga Fã de comida Midi Ok É Limpa isso Pra poder te mandar os modelos Não pera Não tá lotado Me manda os modelos na ordem Aqui que eu abro Tipo assim Eu preciso limpar Eu vou limpar Aqui os que forem inúteis Tem como deletar Não Não tem como deletar em massa Nossa senhora Que combo de botões Chato que eu tenho que fazer Pra deletar uma por uma Olha só Véi Tava 57 Agora tá 20 e poucos Ah Claro .38 A cabeça dela Fica Fica aqui Midi Ai meu Deus Véi A Midi A Midi gosta da ilha Nada que vocês podem fazer Vai fazer eu pensar o oposto A Midi gosta de ficar aqui Olha só Tem três passarinhas ali Três passarinhas É sinal que todos os passarinhos Gostam de ficar aqui Stand mixer Ok Batedeira Isso aqui é a coisa Presente da Midi Que ela falou de comida Camisa listrada Isso aqui é coisa do Bo Ou do Drago Não lembro Deve ser do Bo Porque o Bo falou que ia ser roupa Isso aqui é uma maldição Jogada por mim Pela existência do planeta Aquilo ali é outro presente da Midi Isso aqui é o presente Do Airlines Se eu pudesse voar Isso aqui é um rabo De Paki 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 Máquina de bebidas Tá Eu vou adicionar o Animal City aqui E perguntar pra vocês Esqueci que eu ia perguntar pra vocês Porra Tá Eu já esqueci Eu tenho que pegar um rabo de Diplodocus Então eu vou pegar um rabo de Diplodocus aqui Eu tenho Diplodocus Então eu vou pegar um rabo de Diplodocus E com vocês O que que tá acontecendo na ilha de vocês Me dá uma Me dá uma distração dessa maldição Que tá tendo aqui Eu sei que o Felipe Eu sei que o Felipe tá procurando Eu tô procurando o Virager aí Porque o Wade tá vindo embora O Suácio eu vou completar aqui agora Você conseguiu a Flor Dourada? Nossa que top Não acontece nada a eras Tá foda Pois é véi É por isso que eu viajo no tempo Fazer alguma coisa acontecer Porque eu não tenho paciência Eu sou um Um Milênio sujo Eu não tenho tempo Sem tempo irmão Pera eu já tô olhando na porra do Na porra do 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 Diplodocus Eu nem sei qual que era o nome do negócio Ah ela tava aqui? É isso aqui? Acho que eu usar também o tempo Eu vou tirar a René Deve funcionar Com certeza vai funcionar melhor do que o meu Ah aqui ó Achei Achei Obrigado 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 Achei Eu sei que tá uma alfabética Eu que sou anta mesmo Eu que sou cego Competência Tá no sangue aqui Desculpa Foi desrespeitoso Por lá desse jeito Perdão 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 pelo desrespeito Vocês não merecem Vocês não merecem isso não Olha o tanto de grama Que tem isso parado aqui na minha ilha Tudo por causa dessa Sapa fedida Vem Bada do caralho Vem Vem Não era que um Que um Que um Macaco Ache ela E Não vou fazer referência ao vídeo Não Ozi Ozzy é um bom nome Ozzy é um bom nome pro koala Ozzy é um ótimo nome pro koala Pera Deixa eu fazer isso aqui Não Pra esse lado aqui Isso Obrigado Ah Vamos fazer um fóssil aqui Uma coisa que eu posso te ajudar Pera Não tem fóssil pra eu te doar não Bledders Eu te trouxe um fóssil Ah Apertei o botão errado né Será que acabou Será que acabou Aê Obrigado Em letras garrafais Esse é meu presente né Vou colecionar todos os fósseis Nossa A reputação tá crescendo por causa de você Agora toda vez que alguém vier pra minha ilha Os visitantes vão falar só sobre o A porra do É só isso Você vai me dar mesmo Se desgramado Ozzy é um bom nome pra 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 koala Porque É É Ossi Né Boone Deixa eu ver Boone Alssi É É É Australiana É uma gíria pra australiana né É um babuína Jock Gorilla Ó véi Parece ser legal véi Parece o par perfeito da Rocket Fala babum Na hora que ele Na hora que ele mostra alguma coisa Músculo Mas não achei ruim não véi Não demais Mas qual é a forma de primeira Eu já vou tacar aqui na Já vou tacar aqui pro cês Pra abrir a A A A A ilha pro cês né Bom que amanhã só vai começar uma da tarde Tá bom É Que nem eu falei ontem Hoje eu tava planejando fazer uma Fazer uma apresentação Um showcase de jogos bosta Depois da 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 Só que depois da minha Da 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 Meu espírito ser quebrado desse jeito Eu não sei se vai rolar Vou tentar fazer rolar Se eu ficar aí até as seis As seis mil vezes mais de boa Ah é Pois é De um até De um até seis É ótimo véi Tranquilaço Faz live tirando a poodles Ai ai Fazer a live inteira só tentando tirar essa sapa do caralho Super divertido de 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 Eu vou falar coisas Eu vou falar coisas que 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 Vai evitar que eu consiga ser presidente no futuro véi Dependendo vai 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 facilitar né Mas Ai meu Deus do céu Eu não aguento esse sapo rosa do caralho aqui na porra da minha ilha véi Calma 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 Eu tô É porque eu tô jogando agora com a tela mais cheia Então eu tenho que dar dois alt-tapes pra poder voltar na tela original Ah você baixou esse platão x Beleza Rola de jogar também Eu acho Não acho que tem problema nenhum não Na verdade eu acho que é até bom Tem uma variedadezinha Eu vou começar o primeiro jogo O primeiro jogo lá que eu falei pra vocês Ah Sério que acabou Ah Caralho Essa sapa tá maldiçando a ilha inteira Velho Pelo amor de Deus Ah É Um dos jogos que eu vou jogar lá do negócio É um jogo que chama Street alguma coisa Street Creatures Expulsa lá logo Como se eu não tivesse Como se eu não tivesse tentando durante as últimas oito horas véi Eu ganhei do personagem principal de Yu-Gi-Oh! GX no jogo Usando uma deck bosta Mas eu não consegui tirar ela véi Você fala com ela no dia Fica falando no dia Ah Mas isso vai ser chato pra caralho pra vocês véi Não Eu vou continuar Eu vou deixar aberto aqui pra gente fazer alguma coisa hoje E tem também os outros villagers Tem também os outros villagers Fazendo errado horas Eu não esperava que a casa dela fosse legal desse jeito não Vai se fuder Puta que pariu Aham Sua planta é ótima pra praticar Eu vou ter fãs Eu posso beijar a planta Tá bom Ela é furry de planta então Nem me deu tchau Vocês viram? Já tentou usar um machado? Aham Eu queria que funcionasse Ela é imune a machados Eu chego pra usar o machado Ela vira pra mim e conversa A casa dela é legal Eu sei Mas ela é uma chata É horrível véi Quebra a porta dela com o machado Às vezes ela ainda Ela não tem personalidade Eu não conheço ela ainda Eu conheço ela Ela é a cópia descarada da Pink Parando pra dar um zoom aqui na tela Ela tá flutuando na parte de baixo ali Eu não sabia que ela tava flutuando não A Elise também Mas a Elise pode ir embora Pode se fuder pra lá Vocês podem vir aqui pra pescar Porque como tá chovendo Vai ter chance de aparecer peixe Que, 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 que Sei lá Às vezes tem um mole fish Que eu tenho que pescar na terra também Que eu tenho que ficar escutando barulho Você tá me treinando É o aniversário da Renée Chega lá e dá uma Pedra de presente pra ela Ótimo A maldição dela continua A maldição continua A maldição dos moços tão cheios A maldição deu ser um jogador ruim A maldição continua A maldição que tá me fazendo Virar um jogador ruim Essa porra Véi, Felipe Você tá cheio dos coala aí hoje Que isso Ó, dizem no filme Premonição Que quando pássaros fogem de você É um, é um, é um, é um presságio ruim Presságio de morte Tomara que, tomara que, 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 que Aí, ó Podia ser ela Podia ser que ser essa sapa Lyman? Acho que eu já ouvi falar dele, véi Nossa, esses modelos que o Jack me deu ontem Maravilha Eu tenho que, eu tenho que usar Eu tenho que usar essas coisas pra ilustrar, véi Essa sapa, eu acho que essa sapa Uma de sua milha também Acho que essa sapa Uma de sua Eu tô, tô, tô comendo demais Tô ficando gordo Pera, essa aqui, ó Caralho Que roupa top Legalzinho Tem dois pra você Limpa a caixa Que, 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 que eu te mando Pera, limpar a caixa toda Você tá falando? Tipo, tirar uma por uma Das coisas ali? Não tem espaço ainda não Calma Ahn Tirar e guardar isso aqui lá Porque eu não vou viajar Pronto Quanto os gatos fogem Quando gatos fogem Como assim? Tem gatos que fogem? Tem isso no jogo? Olha, presente de gatos Sou mais que me caso Só tomo presente Agora me dar licença pra ajudar o tom na mudança Ah, o tom tá mudando, véi E você deixou? Tá foda, mas O suficiente pra as pessoas mandarem coisas Não toda, mas Ah, eu acho que tem Tem espaço aqui o suficiente, ué Tem não? Tá lotada? Ah, ali que eu vi, né Ali que eu vejo Ali embaixo tem a esquerda Não tinha percebido antes, não Nossa, véi Tá certo Você tá muito certo Caralho Eu vou ter que deletar isso aqui tudo Só por causa dessa viagem no tempo Do cacete Então se o Antônio vai embora, não Ah, tá Nossa, eu tava pensando aqui Foi, não O único motivo dele ir embora Seria só a Polo Aparecer no acampamento seu aí Não rola de outra forma Pra você, não Acho que eu vou aproveitar também E mandar uma carta pra ela Já que é pra eu fingir amizade Primeiro eu vou tirar isso aqui do chão Porque, né Melhor das ideias, não Ó, eu vou mandar uma carta pra ela Uma carta com presente Como é que eu tenho que dar Que presente que eu dou pra ela Sabe que eu tenho presente aqui pra dar pra ela O que eu li Foi a Midi que me deu, né Isso aqui foi o Katsu que me deu Esse presente é uma Fucking espaçonave, véi Eu vou dar uma laranja pra ela Pedra pra sapa Nossa, pedra eu tenho? Tenho pedra Top, pedra pra sapa André, acho que a gente bota Tá pra chamar pra você É o terceiro dia que ele fala de você, véi Os villagers maromas São os melhores villagers, véi Os villagers são maromas Os maromas me adoram, cara Mas o que? Acho que é porque eles veem Um pouco deles em mim, cara Eles olham pra mim e falam Eu não quero ficar igual aquele cara É isso Cada um fala uma palavra aí Que vocês querem que eu coloque na carta Que eu vou colocar Cada um coloca Apareceu a sapa, você? Ai, caralho, véi Você tá brincando comigo Como assim? Sapa Rasgado de um caderno A folha rasgada de caderno aqui Que a Midi manda pra mim Ó Deixa eu ver Vai Ser Foder Na real Vai Ser Foder Pra longe daqui Eu tô falando sério Ninguém Acredita Véi Que você Tem Falado Caralho Caralho Exclamação Sai Daqui Por Favor Amor Só uma exclamação Porque senão é erro de gramática Amor André Eu vou olhar o Discord rapidinho Felipe Uma pedra pra ela Pagar Pagar 200 Pra essa merda Beleza Deixa eu abrir aqui o Display Capture Véi Véi Você não tava brincando Você não tava brincando Felipe Você realmente achou ela Véi Caralho Você foi amaldiçoado Você foi amaldiçoado Essa sapa amaldiçoou todo mundo Passou por você Ai meu Deus Isso aqui é tipo aquele filme Aquele filme do pessoal que tem sorriso retardado Se a pessoa vê Se a pessoa vê a stream Ela tá amaldiçoada com a amaldiçoada Já era Como se vocês tivessem amaldiçoada Melhor vocês ficarem aí Porque Sair agora Seria perder Perder essa Esse conteúdo de alta qualidade Não consigo falar esse cara sério Quero convidar todo mundo Danastoss Cuidado A gente tá todo mundo amaldiçoado Aqui agora Danastoss Nós todos estamos amaldiçoados Pela sapa A maldição da sapa A maldição dessa sapa aqui embaixo Essa louca Entrou na minha ilha agora Ela não quer sair de jeito nenhum Não fala isso o que O que Não fala o que JP Eu me perveni Eu não falei o nome dela três vezes Eu não falei o nome dela três vezes Não vai expulsar ela Poxa Eu vou expulsar Mandar carta Aumenta a amizade Especialmente se a carta for bem escrita E se tiver um presente Eu tô tentando acelerar Tô acelerando o processo Mas eu vou abrir a ilha aqui Eu não vou tirar ela agora Eu vou abrir a ilha aqui Ah expulsar ela na live mesmo Vai ser chato não? Vocês acham que vai ser chato não? Sem certeza? Comprou seus nabos? Não! Eu fiquei o dia inteiro tentando expulsar essa sapa do caralho Da minha ilha que chegou aqui Substitui o lugar do boots Que já era levemente desagradável Acho que se ela me treva pra expulsar ela Seria bom Eu ainda não sou amigo dela Então eu vou ter que viajar no tempo um dia de cada vez Conversar com ela cada um desses dias Conversando com ela cada um desses dias Até ela virar amiga minha Só que pelo que eu lembro Viajar no tempo demora Pra aumentar Criar o nível de amizade com o personagem Com o villager Até um dia eu lembro que eu tinha visto gente falar Se eu viajar no tempo e conversar com ele todo dia Demora pra eu virar amigo do villager Mas eu vou tentar Andradeus se você constrói o tempo de deus apólico Eu sou ele Pois é véi Eu esqueci de levantar as espadas da luz reveladora aqui Agora eu não tô imune a ataques de inimigos Eu podia ficar 3 turnos sem levar ataques de ninguém Caralho outro lado Meu deus Felipe você tá amaldiçoado mesmo véi A Sapa te amaldiçoou cara Ela te amaldiçoou com a presença de outros De todos os Ai meu deus Dos outros Pragas que existem nesse jogo Riso Aí ó Faz uma piadinha com ele Vai repetir o próprio nome dele Caralho quem queria sair a jogo Pois é JP você tá vindo Eles tão amaldiçoando a ilha A gente tá sendo levemente amaldiçoado Lentamente amaldiçoado Um pouquinho mais Eu já tô full amaldiçoado aqui Eles vão revelar Vai fazer igual no final da terceira temporada de Juguês de AX Vai falar que essa Sapa Ela era minha amiga quando eu era criança E eu causei ela sofrimento E ela agora tá vingando de mim Você já viu a de bruxo no seu catálogo? Tenho? Eu tenho E sua pergunta pra eu te enviar Ou pergunta pra você enviar pra mim Porque eu tenho Eu posso enviar se você quiser E se for pra você me enviar Muito obrigado Mas eu já tenho Vou enviar O problema é que agora não rola Agora não rola Olha daqui Assim que eu vou dar o mais do seu Jack Toda hora que eu olho pra cá Eu olho pra baixo Eu vejo Os olhos dessa Maldição que foi impregnada aqui na ilha Não gosto do que eu tô vendo Nossa senhora Essa Sapa Puta que pariu Essa Sapa vai ser o fim da minha vida Essa Sapa Eu vou acordar de madrugada Um pesadelo sobre ela Eu tô preso Eu tô perdido Já era Tá Vou voltar aqui a bater minhas coisas na água Pesca aqui seus peixes, Pimba Quando você terminar Você me avisa Que aí eu vou tentar fazer um negócio Que o pessoal tá querendo De viajar no tempo O pessoal não acha que tá Acha que não vai ser chato Eu acho que eu consigo não fazer ser chato Então vou tentar Vou ter que fazer Nossa, vai demorar uns dias aqui pra mim, véi Pra eu conseguir Limpar essa ilha de volta Botar ela de volta nos trilhos, né Como dizem metaforicamente Botar de volta nos trilhos Chapéu de bruxo, chapéu de mago Tem de mago Deixa eu dar uma olhada aqui Vou pescar com você Eu vou pescar a Pimba Então Que não tem pinga Não tem Ah, caralho Você pescou aqui Ah, você pegou uma cibessa Meti um pequeno erro ali Na maldição Na maldição Não sou eu que sou ruim, não É a maldição que me afetou Me afetou ali, véi Deixa eu só certificar aqui Que eu Só certificar aqui Que eu tenho O chapéu de mago Pro Jack, né Esse aqui? É chapéu de bruxo? Aquele ali eu tenho Wizard, wizard Eu não tenho, não Obrigado Obrigado, Zé Então eu vou tentar pescar ali Onde eu nunca pesco, véi No pier Eu tô fora do meu Fora da minha zona de conforto aqui Eu tô perdido na minha cabeça Em busca dessa sapa Em busca da resposta Que vai tirar essa sapa daqui Eu já tô colocando mais Carta martíria nessa ilha Eu vou encher a casa dela De pitfall, véi Encher a casa dela De pitfall Vai ter muita celebração Quando ela for embora Prometo fazer esse GC hoje E se ao longo do caminho Eu encontrar Obras de arte do Red Eu vou comprar As obras de arte do Red Obrigado, jogo A ótima decisão minha É jogar em cima da água Não Levemente perto da água Cercar a casa dela Não deixar ela sair Não ajuda ela a querer sair Não, eu preciso ser amigo dela primeiro Eu preciso ser amigo dela primeiro Pra depois eu conseguir Ignorar ela Dá pra ignorar Se eu ignorar ela de primeiro assim Eu só vou ser Ela só vai ser, tipo Conhecida aleatória assim, né Ah, meu Deus O quê? Que porra foi essa, véi? Foi o relâmpago? Foi o raio que atingiu ali? O fantasma? É a sapa, véi Ela usou os amigos Chamou os amigos girinos dela, véi Chamou os amigos girinos dela Pra assustar o peixe Que podia ser pra gente Bom, véi Amigo no caso Quando aparece a opção De dar presente Sim, exatamente Demarou um tempinho Pra isso aparecer Aí, esse peixe aqui Pode ser legal Desde que ele não voa pra longe de novo Girindo no mar Não Aí, véi É o que ela fez Olha isso Vem outro sapa Ai, meu Deus Agora tudo Não Tudo de errado que eu fizer aqui Vai ser culpa da sapa aqui agora, véi Nossa senhora Vou mandar cartaz dela pra você Todos os dias Você vai me lembrar dos meus fracassos Todos os dias André Você lembra aquela vez? Você falou uma coisa errada? Que você passou vergonha? Pois é Tudo representada Tudo representada Em uma minúscula parte Dessa sapa Ah, o sapa anteriormente Conhecido como príncipe? Príncipe Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento A gente tá procurando que peixe aqui mesmo? Já esqueci Qual que é o peixe? Que é o peixe fodão da chuva aí Que eu tenho que estar preocupado em pegar? Qual é o alacan? Claramente não tem no pia, né? Nossa, bom demais Bom demais, Felipe Quando eu resolver esse problema Eu vejo Ah, não Isso aqui é só os modelos Isso aí tá certo Isso aqui é os modelos Eu pensei que fosse ser Alguma piadinha Não, são os modelos mesmo Tá Top, 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 top Nossa, centopeia Brigadão, Jack Não Centopeia é legal Que coisa horrível, véi Que é aquilo na cara dele, véi Ah, acho que ele tá crescendo barba E esse inseto aqui na tela também é No jogo também é bem nojento, véi Ninguém esperava essa reversa aí não, né? Eu esperava que eu Faria uma piada Ai, caralho Ó Você vai fazer Pera, eu te fudei da gatinha O quê? O que foi isso, tia topene? André, me desculpe Eu tô mandando você dar o troféu de ouro de pesca pro Drago Ontem eu tava fazendo o evento E vi o tanto que é difícil Não é difícil O que a gente fez em grupo Ah, tá Da gatinha Entendi Eu pensei Eu tava tentando entender O que é ali que tá escrito errado? Quais são as palavras? Eu fiz uma porrada de Tipo aquela cena do Xerox Homes Pensando e fazendo cálculo Aparecendo os números na cabecinha Tá? Qual que é o erro que é o certo aqui Pra poder entender o que é que ele tá mensagem Que é assim, viado É, eu sei Escrito errado de propósito Eu sei O gatinho Como assim? Grupo? Quando tem múltiplas pessoas participando desse evento, Felipe A gente ganha A gente ganha mais pontos De troço Assim Não é pra dizer Mas você podia ter A gente podia ter pedido pra gente Que eu pessoalmente Tenho uma necessidade Com esse evento aí Porque A última vez que eu A última vez que eu peguei Que eu fiz esse evento Eu esqueci de comprar os itens que eles davam Eu só ganhei Os troféus E nada mais Então É foder E eu Tô louco Se eu for Se eu for voltar lá Pra poder comprar esses troços A maldição da sapa A maldição da sapa É a maldição da Sapa Agora eu vou voltar pra esse dia O geral faz o evento Quando Quando eu Quando eu expulsar Sapa Maldita Da minha ilha Faz se você quiser É seto live de 24 horas 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 Específico que vocês pedirem Não Vê a Diana Top Diana Maravilha Boa villager Villager não detestável Acho que prefere 32 Ah Nossa Adoro A ideia Fogging 32 horas Essa porra Consegui fazer Fazer muita coisa aqui Pra todo mundo Vai adorar Vai ter gente De todos os lados Correndo Tem um cara na internet Fazendo live O que 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 tem especial Ah E tá fazendo faz muito tempo Mas o que que tá acontecendo Aí tá catatônico lá Ah Legal Volta peixe Pode voltar Ele tá respirando Alguém já checou nele lá Não sei gente Só sei que ele tá Ele tá vibrando de raiva Por causa da 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 De uma De uma Sapa Véi Eu vou expulsar ela O negócio é que O Pimba tá aqui na ilha Não posso expulsar ele Pra poder Expulsar a villager Fala com todas as palavras Espera Espera Zé Deixa o cara Ele vem aqui pra pescar Porque tá chovendo Ué Aproveitar o negócio Claro Eu não comprei Nabo hoje Então eu não sei Nem 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 proposta Eu posso viajar o tempo O tanto que eu quiser Aqui né Então Isso não vai ser problema Nenhum pra mim Expulsar o André Da ilha Pimba Ai caralho Acabou meu pão Faz dois dias Não tem pão Aqui em casa Eu como Eu como uma pessoa Que come pão Bastante Espera Eu como uma pessoa Que come pão Bastante Eu sendo uma pessoa Que come pão Bastante Estou Em 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 Caos Comigo mesmo Aqui Eu preciso Do pão Eu preciso De pão Subsistência Tô usando Aplicativo De abdômen Definido Nunca Acreditei Nunca imaginei Que eu fosse Falar essa frase Qual o negócio Felipe Isso aqui Isso aqui Aquilo ali 8 estúdios E 29 tarântulas Só ontem Antes de dormir Caralho Danastose Genial Esse de madeira Eu vou comprar o cone Cone Coba Eu vou comprar os três Aqui porque eu tô interessado Nesses três Eu ainda não tenho Uma dessas 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 Estruacinha aqui Desespero Calma que vai rolar Eu vou expulsar Eu vou expulsar Essa bichinha hoje Vocês relaxem Porque vocês vão estar Junto de mim E vocês vão me explicar O que eu tenho que fazer Olha que bonito Eu tô quase zero de dinheiro E eu tava com quase zero de dinheiro Quando eu comecei Essa aventura De viajar no tempo Pra poder expulsar A vila Agora é claro Não tô viajando o tempo Só pra poder regular Os dias aqui Das plantas Depois quero catalogar 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 esses itens Posso? Pode Viajo um ano Um mês e um dia Volto um ano e um mês O que? Pra que isso tudo? Tô ficando doido O que que houve Me? O fácil Não poder sair de casa Você tá te enlouquecendo Também? No caso aqui Eu tô enlouquecido Por causa da maldita Da maldita Vila de a Sapa Que tá aqui na minha ilha Qual é Bruce Lee? Como é que você tá, Zé? Não deixa ela não Deixa ela ir embora não, véi Não, não deixa a Junta ir embora não, véi Faz isso não, JP Eu vou ter que tirar Aurela dela, véi Não deixa Não deixa a maldição Da Sapa ganhar não, cara Pô, só ela quer sair Muda de dia Vocês vão mudar de dia Eu falei aquela maldiçoada, cara Eu falei Obrigado, Pimba E desculpa Começar a fazer barulho De anime boys e anime girls Nossa, véi Hoje eu sucumbi um nível Que eu não imaginei que eu fosse Mentira, não vou falar desse jeito, não Cadê a Sapa? Entre nós o tempo inteiro Sempre observando Mas agora Agora Ela sai É aí que o André do Futuro Quando estiver editando isso aqui Vai cortar e colocar umas musiquinhas E tudo mais Corta pra minha cara Tá, dia 4 vai ser segunda Tá, tá certo Vai pro Nat Não, véi Mas pera Eu não tenho que virar amigo dela primeiro Eu tenho que virar amigo dela primeiro Não é questão de mudar A minha dificuldade não é Mudar Ir pro futuro A minha dificuldade É criar um relacionamento Com essa personagem Pra depois eu poder cancelar Esse relacionamento completamente Eu tenho que virar amigo dela E depois negligenciar a emoção dela Eu tenho que virar um amigo abusivo Saca? Deve que eu pesquisar aqui Gaslighting Animal Crossing Gaslighting Pra ver se isso é possível Vira amigo Depois 30 dias Mais um Depois salva Pois é Coré, Matheus Beleza, véi Tô amaduçoado aqui Com essa Com a Sapa Que entrou na minha ilha Negressivamente Não quer sair Se não for ela Sai sem salvar E avance um dia Pois é Pois é É isso que eu tava fazendo Hoje o dia inteiro Agora eu tenho que virar amigo dela Isso aí Agora eu tenho certeza Esses olhos São os olhos Pera Não, pera São os olhos da verdade, véi Maldita Sapa Que tá na minha ilha Não foi rápido Hoje Caralho Vocês viram a velocidade Que ela fez isso aí Olha a rapidez Que essa Isabelle falou Aquilo Eu nunca vi isso antes Não, véi Ela falou o que Eu dei ali Obrigado por seguir Pequim Para eu pensar Vocês escutam alguma coisa Quando sai isso aí Quando aparece aí Sei lá Quem seguiu Porque eu escuto Eu acabei de raciocinar Que talvez vocês não escutem Porra Vou ter que resolver isso Então Nossa, que bosta, véi Então Durante Meses e meses Henry O que, Henry? Tá com sono? Beleza Obrigado, Henry Desculpa Nada contra você, Henry Tem uma sapa louca Que tá entrando Quem entrou aqui na ilha E tá me expulsando Você ganha troféu sim Você ganha troféu sim Quando você fizer com outra pessoa Você ganha troféu com seus pontos Se você passar de 300 pontos Você ganha troféu de ouro E os outros que vieram antes Cadê ela agora, véi? De verdade, véi Cadê essa sapa? Olha só Olha o que ela faz comigo, véi Olha que nível que essa sapa me faz descer Só pra poder expulsá-la da minha ilha Sem violência A Isabelle falou pra você ficar com a sapa E libertar a midi Eu vou expulsar a Isabelle também Vocês viram o que tá escrito ali? Vocês viram que porra que tá escrito aqui? Olha isso aqui Me disse ela no alto consciente Olha isso Come find me I'm out playing Tô jogando a maldição em cima dos jogos Das outras pessoas A maldição da sapa rosa Minheira tá toda fodida, véi Como assim troféu? Como ganha isso? Tem um campeonato de pesca Que aconteceu no final do mês passado Eu acho Não sei se foi no final do mês passado Ele tá cantando uma música diferente Eu não tô me sentindo bem, véi Eu gostaria de ir, Pimba Mas... Sapa Pão, cadê ela? Que emoção Ela tá na loja Caralho Ela deve tá na loja 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 Precisa ajudar alguém Eu tenho que lembrar O Pimba pediu pra ir na ilha dele Eu nem sei quanto que custava pra vender, véi Eu não sei nem quanto que vai É um bom sinal expresso aqui, né Talvez, não sei Tá Não achei ela, então O que que eu faço? Eu volto Acho que eu vou mudar de dia, véi Se for ficar mudando de dia Pegar um com 500 mais Não, eu tô aqui com o negócio Eu tô aqui na stream, né Cês vão ver se acontecer Porque eu vou olhar Dá, né Se tiver no 30 30 mais 1 Menos 30 E enrolar Dá errado o truque Não, beleza Eu sei que dá errado Eu tive que viajar Viajar umas porradas de tempo Por causa disso Eu não fiz o truque do 31 mais 30 Bom, eu não conversei com ela nesse dia aí Então eu não vou nem preocupar em salvar Próximo dia Operação Forjar relacionamento Operação Usar terminologia militar Como se você Tivesse alguma coisa Em relação com militar Operação Fingir a autoconsciência Pra você poder fazer merda E não ser culpado Não ser Poder ser criticado Por causa disso Porque você fez isso Suando Operação Foi feita com sucesso Pelo médico Vamos lá Véi Eu olhei pra baixo Pra essa imagem Eu pensei que ela tava ali Eu pensei que era a cabeça dela saindo E me mostrando que ela tava ali Honestamente Eu achei que ela tava ali Sapa Por que você me faz isso Aí, ó Agora Eu tô falando um porra de coisa Aqui, Isabela Jesus Cristo Operação Mamar Mamar O pai O que? Operação Sorriso Coringa Ah, não 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 Eu viajei um dia Eu viajei dois dias Não Não é genuíno Não tá certo Tá errado Sai Não 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 Fica aqui Às vezes ele só quer brincar Pois é Às vezes ele só quer brincar Mas é tanto de viagem O tempo que eu fiz esses dias aqui Eu duvido que seria só brincar Cala a boca Ah, porra Eu tenho que escolher palavras diferentes Cala a boca Sapa com um V do caralho na cara Porra Pronto Conversei com ela hoje Vou mandar outra carta com ela Ontem duas vezes brincaram de caça de tesouro comigo Hoje uma Eu responderia se não fosse Se eu não tivesse com o propósito de Tá, vamos ver o que que é Eu quero brincar da Ilha Eu quero brincar da Ilha Eu quero brincar da Ilha Eu quero brincar de Peek & Squad Eu quero te ensinar a reação Ele acabou de me ensinar a reação Ensinar a reação É de quit Vocês acham que eu tô brincando, gente? Isso aqui é sério Ninguém vai ser expulso por causa da presença de uma De outra pessoa De outra villager Ah, entendi Ela falou rápido Ela tacou uma rápida dessa Ela vai sair daqui Ela chegou hoje Ela sai hoje Mentira Tecnicamente ela chegou faz seis meses Com tanto tempo que eu viajei aqui No tempo pra poder tirar ela Ela deve ter ficado aqui mais tempo do que a June Ô sapo do caralho Vou conversar com ela o máximo de vezes que eu consigo Às vezes aumenta o número de amizade O negócio de amizade Tô viajando o tempo pra poder expulsar ela Mas eu não posso deixar a Marcy na mão Marcy tá passando mal Eu preciso te fazer uma coisa pra ela Marcy Tô sim Me deu Veio na minha cabeça Aqui uma dor Tipo assim No corpo, na real Uma dor como se eu estivesse passando mal Como se eu estivesse com febre Não sei como é que eu explico Obrigado por curar minha doença Em troca Toma aqui um chapéu de skate Como eu queria andar de skate Olha quando está em paz Não quero andar de skate com ninguém Vou escrever outra carta pra ela O Henry é tão melhor É um sapo tão melhor Simplesmente um sapo tão melhor Simplesmente um sapo tão melhor Sai Caralho moça Finge Que eu Gosto de você Se sinta ignorada E sai Amor André Tá divertido Não tá Chapéu de skate Pronto Pronto Agora faço isso aqui Pronto Beleza Pronto 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 Simplesmente Pronto 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 isso aqui é o speedrun, any percentage, tirar a village da ele tecnicamente não é necessário você comer amendoim, mas tem uma chance de você conseguir economizar uns frames se tiver uma quantidade de sal específica, de óleo, na sua dieta, pouco tempo antes de você conseguir expulsar a village, você consegue economizar uns frames no jogo a seguinte doação vem de hashtag liberte a mid por favor, liberta ela para com essa busca de ódio que você está tendo com essa sapa, que na verdade é um reflexo do ódio que você tem de você mesmo tira essa sapa, para de procurar essa sapa e dá liberdade para a mid muito obrigado pela doação hashtag liberte mid fica aí até o final da speedrun lindo chapéu da rocket, eu sei, eu que dei aquela roupa, eu vi, eu vi que foi bonito, eu não falei aí, ela não tá com o chapéu agora, ela tá com roupa de, 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 de basquete que eu dei pra ela olha essa sapa, velho, pera, que peixe que tava ali, qual era o tamanho do peixe que tava ali, ah, inútil agora essa sapa não tá aqui de novo, velho, olha só isso, velho a gente vai ter um tracker a gente vai ter uma maneira de eu identificar onde que essa sapa tá, a todo momento, velho sapatracker, sapatracker sapatracker a rocket tava chavosa na entrada lá mas não é, ela tem que, ela tem que tá eu tenho que achar essa sapa eu tenho que expulsar ela ela tá fora de casa, mas ela nunca tá na rua, velho loucura ela tem alergia a sol não tô com o tempo seu não sei o nome dessa sapa daquela, daquela, da camela Sahara infelizmente, eu tenho que fazer dinheiro aqui pra poder mandar cartas porque agora eu não vou poder mandar uma carta, né então eu vou ter que vender laranja aqui pra poder comprar carta ó, laranja doce, a serra d'água laranja docinha, quentinha, a serra d'água pera, quentinha não, ela já vai ser fresquinha isso aqui é a Marce é a Marce a sapa é em nenhum lugar a sapa está oficialmente em lugar nenhum mist in action M.I.A. como é que eu sei quantos pontos eu preciso do troféu de ouro? são 300 mais de 300 eu acho que, eu não sei se eles falam eles falam só quando você completa quando você passa de 100, você passa de 200 você passa de 300, eles falam tinha pera ali em cima, só pra ser rápido, né eu fui aqui, fiz aqui ó, preço dos nabos aqui no segundo dia, ó tá, 89 eu duvido eu tô em dúvida se eu consegui se eu se aparecesse um preço de nabos aqui alto eu não sei se eu pararia de buscar ela eu ainda acho que eu continuaria buscando o fim dessa sapa acho que eu mereço é workbench cute workbench vou mandar outra carta pra sapa porque falar oi não dá não funciona, né porque ela desaparece eu mando isso depois na situação sim por isso que eu cliquei não é alguém nessa aí ela não é ninguém essa sapa deixa eu falar sério com você um pouco eu te quero fora dessa ilha o mais cedo possível por favor me faça esse favor tá divertido ódio 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 borbulhando ódio borbulhando dessa sapa ela vai sair vai sair daqui eu quero que a Paula vá embora meu Deus pé e tá todo mundo aqui agora abraçando a a o ódio no coração deles por causa dessa sapa essa sapa tá que nem na quarta temporada de Jogo de Jigo de Jês tá fazendo tá fazendo a escuridão todos os nossos ódios e raivas borbulharem e me fazendo comer muito amendoim eu falei speedrun N% Expulsar sapos. Eu sei que dia 9 é domingo. Dia 8 é domingo. Não sei. Não, dia 10 é domingo? Dia 10 que é domingo. Hoje é domingo, daqui a 7 dias é domingo. É. Tá, viajei um dia na frente, tá aí, beleza. Agora eu tô bugado, velho. É, dia 9 é sábado. É, ó. Nossa, sonseira. Tá. Tomara que hoje ele seja fora de casa. Ou dentro de casa, ou fora de casa, num lugar visível, velho. Por favor. Corra, mirante, beleza, Zé? Mais notícias. Todo mundo aqui na live tá amaldiçoado pela sapa. Infelizmente. Claro que a extensão da amaldição não é muito grande, né? porque o Felipe, ele consegue achar a Diana na ilha quando ele tá procurando. Depois de achar múltiplos sapos e... e ratos. Ali, ela tá. Tá ali. Ela tá ali. É, puddles mesmo. Não tem nome, não. Chama ela de sapa. Pra não humanizar. Game changer, hein, gente? Game changer, hein? Game changer, hein? Você não tá amaldiçoado, você não tem raiva nenhum do seu coração, Jack. Você tá imune a esse ódio de sapa. André, eu sujei nesse dia transformar peito sem estatuaça. Pera, o quê? Nesse dia, ele... Eu acho que ele não transforma. Eu gosto de dançar, dá algo pra ela. Eu tô entrando a... O mesmo sapo! O mesmo... O mesmo... Caralho, Felipe! Que porra é essa, cara? O primeiro bicho que você apareceu, que apareceu pra você ir, que porra é essa? Qual é a bunny? Não, o bunny pode ser, véi. Deixa eu ver quem que vai sair. Claramente... Não, eu não sei se eu conversar com ele, eu sei que não vai ser ela que vai sair, véi. Eu quero chamar ele pra ver quem que vai sair, véi. Tá, chamei e ele não quis vir. Eu vou entrar, sair e voltar. Qual é a turca pra mudar? Qual é a turca pra mudar, Jack? Me diz. Eu esqueci como é que é. Yes! 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 Falei! Eu não falei que mandar presente resolve? Mandar presente é muito mais eficiente do que qualquer conversa, véi. Mandar presente por carta... Yes! Você pode fazer hoje à noite? Dedo do cu! E gritaria, caralho! Só sair sem salvar e voltar de novo? Beleza. Tá. Eu quero ver quem que vai sair primeiro. Primeiro eu quero saber quem que vai sair. Porque isso daqui eu não esperava, véi. Não! O problema é que vai vir o babuíno. Eu não quero que o babuíno venha. Eu não quero ele na ilha. Nossa! Eu não quero. Eu quero ter um espaço vazio. Pra eu procurar. Acho que agora eu consigo fazer viagem no tempo, véi. Eu vou fazer viagem no tempo. Só pra não perder a... Dá pra eu ir embora e tira o Drago. O Drago tem que aprender a ficar. Essa é uma pessoa melhor, véi. Faz viagem pra amanhã. E depois foi depois de amanhã. Pera, sair sem salvar e voltar de novo. Ah, entendi. Tá bom, é isso que eu vou fazer. Não, não, não. Eu não vou fazer isso não. Porque isso aí eu vou trocar. Não vai fazer cagar nessa viagem do tempo. Não prometo nada, Jack. Não prometo nada. Eu vou sair pra tirar ela. Nenhum outro motivo. Eu não quero... Eu não quero o babuíno na minha ilha. Porque vê a Rocket... Vê uma pessoa tipo a Rocket só que sem o chapéu, véi. Não, eu não vou fazer cagar na Time Travel. Eu acho. Vocês vão ver, véi. Se eu fizer cagada, vai vir o Scoot. Vocês escutam o que eu tô falando. Escutam o que eu tô falando. Escute. Se eu fizer cagada, vai vir o Boots. Aí o Boots merece, véi. Se o Boots conseguir evadir tanto assim da minha... Da minha... Da minha... Da minha coisa. Vai vir o Bruce. Com o tapete de... 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 De piquenique. Mais amaldiçoadas. Número 7. Meu Deus. Eu vou tirar essa sapa, véi. Eu vou tirar essa sapa. Eu vou expulsar essa sapa. Eu viajo um troço. Depois eu... Aí agora eu salvo. Eu salvo. Aí eu volto um mês pra trás. Essa foi muito rápida, né? Minha elo vai tá coberta de... De... De coisa agora, véi. Vai tá completamente coberta de... 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 Daquelas gramas. Olha o presunabo aqui? Aham. Tá, deixa eu ver. Ah, eles mudam o bonequinho dali. Que interessante. Spoiler, né, gente? Desculpa pelo spoiler aí. O que que é o menor? O menor ou não é um troço? Uma vela aqui. Spoiler, 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 spoiler alert. Alerta de spoiler alert. Spoiler... 108, Felipe. Abril, caralho. Eu vou expulsar essa sapa. Falei, minha missão. E eu escolhi aceitar. Véi, tava 130 mais cedo, Felipe. 130 na timeline real minha aqui? 130 na segunda-feira? 130 na segunda-feira? É horrível aquele preço ali. 103? Esperando de aparecer um preço bom. Não tá aparecendo um preço bom ali pra você, não? Aquilo ali era quanto? É 103. Ou é 213? Tava quanto? Eu não vi. Eu vi isso. Eu vi 73. Usando um vencesto sábado. Sábado pra domingo. 103. Inútil o preço? Vai ter um preço melhor quando eu voltar pro passado, véi. Fazer isso aqui, ó. Porque nessa hora aqui, normalmente, os villagers estão mais ativos. Dizem. Esbarrei uma coisa aqui. Quase que caiu essa coisa. Mas não caiu. Essa coisa permanece ali. Eu tenho que expulsar essa sapa agora. Quanto antes. Ó, dedos cruzados. Não são os três aí, porque os três não tão pensando. O negócio é viajar um mês e um dia no futuro. Entra e salva. Volta um mês. Mas se a pessoa que estiver pensando não é o bicho que você estiver querendo. Você sai imediatamente. Só que não pode ficar muito tempo na ele. Senão o jogo salva automaticamente e fode. Ó, não é a Rocket. Até agora a Rocket não quis sair nem uma vez, véi. Nem uma vez. Ela pediu pra sair. Nem tá nem pensando, véi. Quer ver que ela não vai estar dentro de casa? Ela vai estar dentro de casa, véi. Se ela estiver dentro de casa, eu sei o que eu faço, não. Ou ela vai estar dentro de casa, ou ela vai estar sumida. Não. Ah, ela não tá pensando. Se ela não tá pensando, eu saio... Né? Viaja um dia no futuro. Até ser ela. Ela assiste um programa de TV amaldiçoada, ela vai querer sair. O programa de TV amaldiçoada que ela vai ouvir. Que ela vai assistir. Tartarugas Mutantes Ninja? Não, ela não é tartaruga. Ela é um sapo. Por que que eu falei isso? Seja algum herói, algum desenho. Alguma coisa que seja o sapo, véi. Tirando o X-Men? Botar ela pra ver a imagem do Bruce. Ela vai querer ir pra ele dar mó, fim. Se for o tipo de coisa que ela quer ver. Ela tem cara de que faz aquele tipo de coisa, véi. E pra diversão, não é nem por dinheiro. A pessoa que vai cair lá pro dinheiro, ela tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, né? Pode argumentar isso, né? Então... Sei lá. Oi, Isabelle. Fale rápido. Por favor. Por favor. Ah, não. Nossa senhora. Isso aqui é a minha sina dessas viagens no tempo. Minha sina das viagens no tempo. Ah, Isabelle, ela fala sobre essa porra desses... Cogumelos. Como se fosse uma coisa... Uma coisa louca. Nossa, vocês sabiam, gente? Ah, puta que pariu. É sábado. Sábado ninguém vai embora, não, né? Vá, 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 vá. Os dois... Os dois piores villages do planeta! Tão com a camisa de Neycecock, véi. Cê tá brincando. É piada. Eu acho que eu buguei a viagem no tempo, tá? Eu não vi uma pessoa pensando até agora, cara. Eu consegui bugar a viagem no tempo na primeira tentativa. Não apareceu nem uma pessoa pensando ainda. Eu tenho que fazer isso de novo. Tenho que viajar mais um mês. Por que você perdeu o zap, Felipe? Você comprou hoje e viajou pra trás? Pra frente ou pra... Ah, é pra frente, é. É, aí é foda, né? É, aí é foda. Jack, velho, teve alguma coisa que eu fiz errado? Eu viajei um mês e um dia. Salvei. Voltei um mês. Ninguém pensou. Troquei de dia e ninguém pensou. Esse troque de dia aí pode ter sido bugado. Mas antes de trocar de dia, nenhuma pessoa pensou. Ninguém. A resposta dessa pergunta é sim. Eu tenho certeza. A técnica funciona. 100% das vezes. Eu posso não ter achado o village que eu tava pensando na hora. Spoiler! Spoiler! Desliga a stream. Desliga sim, tá com spoiler. Spoiler não rola. Não pode spoiler. Spoiler! Desliga. Desliga a tela. Desliga a tela. Bota o browser. Bota o browser na frente. Bota o browser na frente. Bota o browser na frente. Tá de boa. Vocês estão vendo aqui o Animal Crossing e o Royale. Isso aqui é a minha stream. Como é que tá? Não tem nada de spoiler aqui na minha stream. Aqui na direita, ó. A Isabela tá falando alguma coisa. A Isabela tá falando que quer dizer que pode. Calma. A Isabela tá falando que tá de boa. Spoiler! Leva no game! Eu fui um mês, véi! Eu fui um mês! Ah, não! Tô pra ver lá no fundo! Tô com spoiler! Aproveita o inverno pra capturar o rola-bosta. Não me chama dessas coisas, não, Jack? Fazendo favor. Não tem nome. Fecha os olhos, gente! Rapidinho, fecha os olhos durante os próximos 30 segundos. Eu fiz certo. A cagada que eu fiz, ó. Eu não fiz nenhuma cagada. É isso que eu fiz aqui agora. Eu fiz a mesma coisa. O errado é andar? Você não pode nem andar? Você viaja o mesmo futuro e nem anda? Será? 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 Porque esse dia aqui é domingo. Não, domingo, Vila de Açaí. Eu tô doido. Domingo, Vila de Açaí. É, salve, sai. Pois é, devia ter sido isso. Eu andei. Às vezes eu posso ser bugado porque eu andei. Eu fiquei curioso pra saber quem que tava por perto. Quem tava lá? Mid. O que ela tava fazendo? Eu vou falar o que ela não tava fazendo. Pensando em sair. Porque ela gosta. Ficar aqui. Ela gosta da minha ilha. Ela gosta da presença de todos os villagers. Ela precisa, velho. Ficar aqui. Senão... Quem sabe se ela existe de verdade? Se ela não ficar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, Jogo. Por favor, por favor, me faz esse favor. Eu quero esse favor. Expulsa ela daqui. A Sapa não merece. Pisar. Entrar na mesma casa que uma vez entrou. Pink. Não, eu não posso conversar com você. Vai mudar as coisas. Calma. Eu não posso conversar com você. Eu vou bugar. Ela tá dentro de casa. O que eu faço, Jack? Ela tá dentro de casa. O que eu faço? Qual é a chuvinha, beleza? Me ajuda alguma coisa? No momento, eu tô tentando expulsar uma village louca da minha ilha. Sai e vai um dia pra frente. Beleza. Ótimo. É isso que eu fiz. Obrigado. Tomara que ela esteja fora de casa e encontrável nesse momento. Se não for ela, sai e volta um dia. Tranquilo. Tá. Beleza. Sempre sem salvar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá. Tá. Beleza. Beleza. Vai rolar. Vai rolar. Não, vai rolar. Gente, boa. Vai rolar. Controle desse? É o controle da Rock Candy. O que você precisa de ajuda, chuvinha? Me fala aí. O controle da Rock Candy. É um controle que custa muito barato em comparação ao controle da... Aqueles Joy-Cons ali. Dois desses controles aqui na França custa mais barato do que aqueles dois ali. Só que ele, né, é com fio. Não tem controle de movimento. E não dá pra você ficar e ficar jogando assim. Esse é o lado negativo dele. Mas ele é transparente. Que nem aquelas manetes de Playstation 2 que a gente... Quando era mais novo. Ah, caralho. Meu Deus. Ela vai falar de novo. Isabelle. Isabelle. Quantas vezes você vai falar pra mim... Que você descobriu a existência de cogumelo? Cogumelo não é um conceito novo. Cogumelo é uma coisa que tá aí faz muito tempo. Não preciso te falar. Não preciso te falar. Não preciso te falar. Não sei. Tá, ela tá fora de casa. Tá muita gente fora de casa. Eu tenho que achar eles aqui agora. Pra tirar ela daqui. Cadê? Não tá aqui. Eu vou ficar um dia inteiro tirando essas coisas da minha ilha. Ali ela. Ela não tá pensando. Não tá pensando. Sai. Eu volto um dia. Voltar um dia. Tá. Eu acho que eu não sou amigo o suficiente dela ainda, véi. Acho que é por causa disso. Se um velho tem amnésia, ele desce e ele esquece que tem amnésia. Amnésia. Ele se cura da amnésia. Isso é uma afirmação? Infelizmente, essa afirmação, ela é incorreta. Ele se cura do conhecimento de tem amnésia. Da autodiagnóstico. Se eu tossir, esquecer que eu tossir, eu tô tossindo. Eu tossir. Tossir. Se eu tossir na sacola. E de alguma maneira, devolvi o conteúdo da tosse pra mim? Ainda tossir. Essa é a minha resposta. Se uma árvore cai na floresta e não faz barulho e ninguém... E alguém escuta... Aliás, porra, fudi com o negócio. Se uma árvore cai na floresta e ninguém tá lá pra escutar, ela faz barulho? Faz! Porque a definição de barulho é... 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 Ondas sonoras... Propagando pro meio de ar. A amnésia é a condição que faz a pessoa esquecer de coisas. Ai, que desgrito. Ai, que desgrito. De novo. Ela vai falar de novo de cogumelo. Ela vai falar de cogumelo todo dia, velho. Nossa, essa pergunta aí é doida, Felipe. Acho que vai meijar em tudo, menos no vaso. Talvez eu vou meijar no vaso. Talvez do jeito que ele queira, mas... Pô, eu não posso conversar com você, me desculpa! Tirei a conclusão que o Raymond não existe. É, eu vou conversar com o Bão, foda-se. Eu vou fazer um negócio, calma. Cansei. Eu vou ter que viajar mais um tempo. Ó, caralho, velho. O Bão espirrou. Mas ele não existe. Então ele espirrou de verdade, será? Esquete de fazer o quê, chuva? Chuvinha. Eu vou viajar mais um mês pra frente, velho. Não rola, não. Eu vou ter que viajar mais um mês pra frente. Essa é a vila de Erpep mais antissocial do planeta. Obrigado, JP. Obrigado, JP. O que que não é presente de ninguém? Não! 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 O que que eu dei? Ah, ufa! Nossa, ainda bem. Nossa. Pega esse cone e enfia no seu... ...quarto. De uma maneira elegante. Que é o emulador de suíte que eu uso. Eu não uso o emulador de suíte, não, chuvinha. Eu uso um... Eu uso uma placa de captura. Pra poder capturar o jogo. Não vai me expor na internet, não. Porque eu já tô anti-exposto aqui. Tô preparado quanto a exposição à internet. Tive que marcar o horário que ela sair e fazer um truque nesse horário. Caralho, velho. Pera, tem horário que dá pra sair? Mas demora pros vídeos estarem jogando na ilha. Até que a gente demorou uns dois dias. Mas dois dias de tempo real? Será que é dois dias, tipo, de tempo real que eles contam? O dia que a pessoa tá jogando? Não, não. Eu sei, mas, tipo assim... Cada villager tem um horário pra sair? Alguma coisa assim? Ou... Tá brincando. Será que tem que ter dois dias de jogo contínuo? Tipo assim, não jogo contínuo. É equivalente ao horário de dois dias. Então, tipo assim, é seis horas. Talvez mais. Espalhadas em dois dias diferentes pra vila já acostumar. Jogar, Isaac? Podia jogar. Mas depois dessa live aqui, eu vou fazer uma live de... De uma coletânea de jogos que eu achei na internet. Eu pensei em fazer live de Isaac. Mas é um daqueles jogos que é, tipo assim... Tá na classificação. André gosta... Spoiler! 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 Levanta as barreiras do Spoiler! Ah, sério? Nossa, tem villager que dorme uma coisa não cedo. Eu tenho esse horário de almoço. É o Scoot. Vocês vão ver. Porra, eu viajei um mês, velho. Jack, a regra aqui é agora. Eu quero ver que que vira, Jack, é esse. Eu posso ver ou estraga a técnica? Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Não apareceu nem o villager. Tipo assim, campsite. Último dia que eu vejo. Vai ser Scoot, velho. Vai ser Scoot. Corre e reclamar dela pra Isabela e você corre e vai na tenda. Reclamar dela? Nossa! Verdade, JP! Não, mas será que isso funciona mesmo? Spoiler, gente! Spoiler! Spoiler! Fecha os olhos aí. Spoiler! Joga mais aqui pra nós. Eu posso jogar outro dia desse aí, Chuva. Agora eu tô na missão importantíssima aqui. Operação. Mate. O pombo. Véi, se for o Raymond, eu vou voltar no tempo, cara. Se for o Raymond, eu vou sair daqui só pra ver o que que... Uma reação sua. Discutir Resident. Ô, Felipe, Zé, deixa eu pedir. Tipo assim, necessariamente eu posso falar. Não, né? Ó, ó. Se for o Raymond, você vai pegar e me dar ele. Ah, tá. Com certeza. Sim. Por favor. Para com a Puddles. No geral. Aí vocês perguntam, como que eu escrevi? Eu com os fechados. Se for o Seed, digo mesmo... Se for o Axel, eu boto ele na ilha, véi. Se for o Axel, se for o Scoot. Fecha os olhos, gente! Fecha os olhos! Spoiler! Não pode. Spoiler demais isso aqui, tá? Isso aqui é um spoiler muito grande pra vocês. Spoiler, gente! Não pode ver, não, gente! Isso é tudo spoiler. Fecha os olhos aí. Deixa a live aberta, mas fecha os olhos. É o Cube! É o Cube, véi! O inimigo mortal do JP, véi! Ele ficou... Dias! Dias! Tentando tirar o Cube da ilha dele. Esse Cube vai embora, véi! Sai daqui! Não, 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 não! André, vai pro teu aniversário? Ah, não, não! Não vou dar esse spoiler aí, não, ô Jack! Meu aniversário é daqui a pouco... Daqui a um mês e pouco. Caralho, véi! Meu aniversário é daqui a um mês e pouco. Verdade, né? Nem sei qual é a minha idade. Será que eu tinha feito 21 anos já? 22 anos já? Fazer 23, eu acho. Fazer 23. 23 é muito diferente do que 20 e 2. Meu aniversário eu vou entrar na live pra eu não entrar em depressão. Ah, pra você não é spoiler, não. Beleza. O que mudou da ilha pra ilha de um stream? Mudou nada, véi! Você tá doido, vai mudar, não! E você não me xinga, não, JP? Posso fazer streamer? Eu não sou streamer. Tô zoando. Tô zoando. Se eu fosse streamer, eu estaria mostrando minha coxa. Que é isso que é que os garotos, que os boys querem. Eu vou pegar aqui. Opa, deixou o troço cair aqui. Olha, aparecendo. Tem um jato aqui doido aqui atrás. Deixa eu ver se tem alguém pensando. Eu não vou dar nem oportunidade pra ninguém falar nada, porque essa decisão que eu fiz aqui foi a decisão certa. Vocês sabem quem que é meu alvo. E o meu alvo é o meu maior inimigo no momento. Tá? Meu maior inimigo no momento é a Sapa. Ignora o fato de vocês terem visto o Drago pensando. Ele não estava. Mas eu vou dizer pra vocês quem que tá pensando. Quem que vai pensar. Vocês vão ver. Porque tem 10 subs ao streamer. Ai, meu Deus. Pra mim, não costumam ver esses villages legais no campsite. Nossa, é real. É difícil, velho. É difícil. O boys tá vindo embora, tal, tal. Tô jogando no notebook? Eu tô jogando... Eu tô gravando no notebook. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá na hora da volta da Zaytcam aqui. Pra mostrar de novo o meu setup. Zaytcam, recarregue aí, por favor. Oi! Isso aqui, ó. O jogo tá sendo rodado aqui. Aquilo ali é o elemento que eu tô gravando. Esse aqui é a Isabela. Esse aqui são vocês. É o que eu vejo de vocês, né? Aquilo não é vocês. Vocês são muito mais do que isso, né? Isso aqui é a câmera. Isso aqui é o meu protetor da câmera. Do hamburgueria de Belo Horizonte. E aí é assim que eu jogo os jogos. Azeitecam, off. Ai! Fão de ouvido. Ah, o cara não quis abrir a mão do Drago. KKKKK. Espero ver a gente quem é eterno conosco. Aí você vai nas redes curiosas. Lá vai ser Vigilars. Vigilars. Vamos ver se... Por favor que ela queira, véi. Por favor que ela queira. Por favor que ela queira. Sair. Nossa, não tem ninguém aqui, véi. Como é que ela aqui está, véi? Caralho, que perfeita a roupa dela. Olha isso. Ah, véi. Ela tá dentro de casa. Você vai... Vai com o deno, véi. Vai com o deno. Vai com o deno. Vai com a rua sem me abraçar, véi. Porra. Vai com o deno. Vai com o deno. Essa vila de véi, ela vai ser que bater em mãe, cara. E ela tá aqui destruindo minha vila. Com a existência dela. Ô, Chuvinha. Eu não sou o melhor pra poder te ensinar isso, não. Tem tutorial na internet. Aposto que tem uns garotos indianos com o microfone bugado que conseguem... Que conseguem... Que conseguem... É, 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 é... Que conseguem explicar muito bem isso. Eles chegam no microfone assim. Oh, hello. Hello. Oh, this is how the tutorial to... To start... Resident Evil 4... O NEDO. Muito fácil de entender. Ou eles podem chegar lá no bloco de notas e escrever letra por letra assim. This is how you install... Enquanto toca Darude Sandstorm no fundo, no barulho elevado. Pode ser. Falar isso bem no Dia das Mães de Portugal. Pera, é Dia das Mães de Portugal, ué? Não, eu tô na França. Nesse momento eu estou na França. O que é que o Draco tá fazendo na minha casa, véi? Viu no fachineiro? Não, não. Isso vai dar problema, vai dar problema. Vai dar problema. Tem que achar ela. Tem que achar ela que ela deve estar pensando. Cadê ela? Ela não tá aqui. O Jack falou que eu costumo ser perto da praia. Eu vou lá pra perto da praia. Perto da praia. Perto da praia, calma. Perto da praia rola. Desculpa, Lolo. Não há tempo para falar. Me dá cro... Croação. Croação. Virtualmente? Posso pesquisar aqui no Google e mostrar a imagenzinha, zé? Me dá croação. Ah, caralho, véi. Véi, ela não tá aqui. Ela não tá aqui. Sai antes do auto safe. Pois é. No caralho, o que é isso que eu fiz aqui? Next day! Eu tô querendo resolver esse troço logo pra poder ir pescar lá com o Pimba e com a Danastosa. Quando os dois pescar, véi. Quando eu for lá pescar, vou poder pegar as coisas que eu tenho. Não, o nome da cidade é Grenoble. Grenoble. Vocês já viraram a língua de cabeça pra baixo? E perceberam que dá uma ilusão de tato? Vocês encostam no lado direito e você pensa que você sente no que você associa ao lado esquerdo? Você vai falar sobre a original? Ah, nossa, eu descobri, véi. Tem coisa cute? Eu não sei se eu tenho coisa cute. Eu só acho que eu só tenho DIY. Eu acho que eu tenho o music player também. Cute music player. Eu devo ter cute watch. Cute clock. Vou tentar de novo. Pelo menos eu tô farmando a reação, né? Me deixa tirar ela, meu Deus. Eu sei, eu sei. Eu salvei por querer. Eu salvei por querer. Eu salvei de propósito. O propósito foi. Eu vou tentar de novo. Porque ela veio pra conversar comigo, véi. Se ela vier pra conversar comigo, eu tô sem esperança que ela vai querer sair. Deixa eu dar do presente pra ela. Já foi? É, tá certo. Sempre a ver a gente ficou, Felipe? Cuidado que você tá ao vivo, hein? Você pode ser? A resposta certa é não. Tem múltiplas cores diferentes. DIY table. A minha DIY table que eu comprei hoje nesse da stream foi vermelha. Rosa? Sei lá. Esse hen que você mandou aí, chuvinha. Foi perguntando de novo o negócio de Paris. Eu falei, eu tô na cidade que se chama Grenoble. Dragon Ball? Dragon Ball? Não, eu não gosto de Dragon Ball. Quando eu era criança, meus pais falaram pra... Meus pais falaram pra... Escutaram o nome Mr. Satã e falaram, você não pode escutar... Você não pode assistir esse desenho mais, não. Eu não assisti. E também, eu achava meio chato. Era pra pensar. Comentário aleatório é parte de stream, velho. Você não lembra do dia da... 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 Da religião da... Da... Da religião da galinha? Foi legal. Ela acha que eu transformo isso aqui em alguma coisa. Ou eu só... Ai, caralho! O que eu posso fazer daqui? O que é isso? O que tá acontecendo? Ah, não! Não! Foi sem querer! Até com a gente eu tô de chorar, velho. Olha isso, velho. É o meu sonho, isso! Eu acordei... Eu acordei no meu sonho, velho. Os meus três villagers favoritos! Na casa do meu village favorito! Eu vou ter que clipar isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Caralho, velho. Gente! Eu tô muito surpreso! Muito surpreso! E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Véi, os meus três vírus favoritos, véi. Me surpreenderam na festa de aniversário, que não é nem meu aniversário. Na minha eterna busca por remover essa sapa vagabunda da minha ilha, essa sapa amaldiçoada da minha ilha. Eu quero tirar ela a todo custo, véi, mas... Eu não tava esperando isso, de maneira alguma. De verdade, desculpem pelos spoilers aí, mas... Nossa senhora, gente. Pode despausar. Isso me quebrou, véi. Isso aqui me quebrou, porque eu não esperava que o jogo fosse me botar isso. Eu tive que sair na metade, porque eu não queria ter experiências desse troço assim de primeira, não. O que acontece agora, Jack? Com certeza essa técnica não rolou, né? Esquece o que eu falei, porque ela rolou na hora. Esquece o que eu falei, porque mesmo assim ela rolou. Foi a coisa mais surpreendente que esse jogo já atacou pra mim, véi. I now wish to cry. I wish to cry. Please don't cry. Essa, 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 essa sapa me fez ter tanto spoiler nessa live, véi. Tanto spoiler nessa live. Ela tem que ser expulsa hoje. Agora. Ela tem que ser expulsa nesse momento. Ela vai ser expulsa agora, porque ela vai estar pensando. Vai estar pensando. Em. Sair. Aí, a Paula vai embora. Nossa, parabéns. Você conseguiu tirar ela. Tomara que essa, tomara que essa, que essa bênção aí passe pra mim, véi. Depois que eu desisti da June, meu Deus, o quê? Ah, é? Da June, nossa, véi. Véi. A June, ela vai passar de pessoa pra pessoa, véi. Como assim, cara? Devia ser a Pink, que cês tão, cês tão, cês tão, cês tão, cês tão, cês tão... Devia ser a Pink, véi. A June é legal, mas... Ah, véi, sério que é sábado? Sábado o pessoal não sai. Eu acho. Foda-se a técnica, eu vou ver aqui. Foda-se a técnica. A June é a maior pegadora dessa live, véi. Parabéns pra... Ah, não! Que porra é essa? Que porra é você? Astrid! Astrid é um nome tão bom, véi. Me lembro da personagem de... Da filha da namorada do Michael Scott no The Office. Parece que eu peguei pelo nome. Ô, Godox! Tem como... Tem como passar a village aí pra pessoas pela... Desse jeito aqui? A June é mais rodada. Pois é, a June é a mesma que tá na sua ilha, tá, Jack? Eu acho. Porque eu lembro que ela falou sobre a sua ilha comigo uma vez, quando ela tava na minha ilha. Gente! Real! Real! Qual que é a cor? Qual que é a cor que vocês acham que é? Véi, é sempre preto, cara. Da última vez que eu falei preto, era vermelho, véi. Dois preto, três preto, um vermelho. Véi, se for vermelho... Se for vermelho, o Felipe... Véi, Felipe, eu já... Eu fui na cal, cara. Da última vez. Pelo peso. Pelo peso. Todo mundo tá falando que é preto, véi. Oh, boy! Yes! Tá, quem que ela vai tirar? Quem que ela vai tirar? Agora é a cal. Se for preto, você me mora. Não! 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 Não, JP! Eu nem tinha lido isso, não, JP! Eu teria saído da live agora, véi. Eu não vou! Rindo ou não rindo? Quem que vai ser, véi? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que ela vai tirar? Quem que ela vai querer tirar? Quem que ela vai querer tirar? Quem que ela vai querer tirar? Eu não sou o Coringa. Quem que ela vai querer tirar? Quem que ela vai querer tirar? Quem que ela vai querer tirar? Ela vai ser... Ela não falou ninguém. Ela não falou a pessoa que vai sair, não? Isso é diferente do que eu tô acostumado. Se eu falar assim, talvez ela vai tirar, véi. É depois... Ah, tá. É depois. Desculpa. Desculpa. Tirar o boa, gente. Tirar o boa? Tirar o boa? Mas... O que acontece? Eu nunca troquei um village por outro desse jeito, não? Véi, eu não vou pegar ela, cara. Não vou. Isso é... É... Não é natural. E eu não quero ela. Não vai. Não vai rolar. Me desculpa. Me desculpa, JP. Me desculpa. Infelizmente, cara. Me desculpa. Me desculpa, cara. Me desculpa. Eu tive que dizer não pra Astrid. Eu tive que dizer não. Me perdoe. Honestamente. Eu não queria ter que dizer não, mas eu tive que dizer não. Pois é. É demais ter dois village aparecidos, véi. Vou voltar aqui. Vou dar uma... Uma... Regenerada aqui no tempo. Um instante. Hoje é domingo, é meia segunda. Então tá aqui. Ou a partir... Vai começar aqui agora. Eu vou começar de novo. Eu ainda tô à busca da eliminação da face da terra dessa sapa. Eu olhei pra ela. Eu li o nome dela. Eu falei assim. Eu tenho que matar essa sapa. E eu reclamei da sapa pra Isabelle. Andréa Paula foi embora domingo. Tem chance, hein? Não, não. Eu falei errado. No sábado, que eu acho que eles não querem... Eles não podem... Não ficam com vontade de sair. Mas eu não tenho certeza. No domingo, deve... No domingo dá sim. Porque no domingo que... Eu já vi o Lobo pedindo pra sair um dia. Ah, meu Deus. Será que sábado... Não entendi o sábado. Não, mas é só pro... Nem pro... Não tá ali, véi. Só pra show do QQ e ninguém sai. Pois é. Conchou do QQ e ninguém quer sair, véi. Avião caindo. Ninguém é fã do QQ. Todo mundo é fã do QQ. Imagina essa sapa. Vem pra mim aí. Olha que ódio. Busca alguém aí, JP. Porque a maldição dela, ela passa, véi. Véi, JP... Véi, Felipe. Vai ser ela. Você vai ver. Não acredito que eu vi o negócio no aniversário, véi. Eu tô muito puto que eu vi o negócio no aniversário. Por favor, não preste atenção pro dragão que estava pensando. Dragão que estava pensando... Não é ninguém. De qualquer forma, eu vou mandar... Eu vou mandar mais uma carta pra ela. Eu vou mandar mais uma carta pra ela pra aumentar a amizade. Aí depois eu vou... Aí agora eu viajo um mês e ela fica com ódio de novo. Fica com ódio. Fica sozinha de novo. Sentindo mal. Eu vou fazer isso. Tem dinheiro? Tenho. Eu devia ter ficado com mais amizade com esse bichinho, véi. Obrigado. 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 Você vai sair. Você vai sair. Não, você vai sair porque eu sei que você vai sair, village. Você vai sair, senhor. Ó, você acha que consegue me deter com um bebê tatuado? Bem, deixa eu te informar que você vai embora hoje. A vião do Felipe caiu no meio do caminho. Ah, não. Ai, meu Deus. Ah, o que eu dou pra ela aqui, véi? Tá chovendo. Eu tinha coco pra dar? Eu não tinha coco pra dar, não. Entra vendo, você vai pegar as pontes de arras que queimem. Ô, Felipe. Você tá vendo? Você sabe o que que tá acontecendo? Eu vou tirar ela. Aí eu faço tudo que eu tenho interesse de fazer aqui agora. Todas as coisas que eu estava querendo fazer. Um mês, um dia. Tá certo. Não vai ser a porra do meu aniversário. Um mês, um dia. Vai rolar. Calma. Um mês, 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 um mês Ah, tem que sair daqui, essa filha já tem que sair daqui, velho. Eu já tenho que sair daqui. Agora, no dia dos aniversários, eu vou esquecer. Você não abre a boca, não. Eles não vão esquecer. Eles vão estar aí. Os três vão estar aqui na ilha. E eles vão ser os meus melhores amigos. Acho que eu vou recomeçar o jogo quando eu voltar... O game quando eu voltar para o Brasil. Eu não vou recomeçar esse jogo de jeito nenhum, cara. Isso aqui é uma... Cápsula do tempo, cara. Tá bom, Isabela. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigadão. Não, 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 não. O quê? Ué? Que susto. Isso aí foi para nada, Márcia. Tá, essa é a vez mais limpa que eu já fiz. Essa técnica... A execução da técnica mais limpa possível, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. Pera, eu vou recomeçar o jogo, eu deixo meus vídeos contigo e você guarda e vai recomeçar na porrada de coisa. Ah, é verdade, você tinha falado desse plano, né, JB? Real. Verdade. Falando nisso, já tem data que você fala... Eu não sei se você... Não lembro se você tinha falado se tinha data que você ia aparecer no Brasil, aí. Lá, né? Ainda não, né? Sai aí. Ai, ai, caralho, velho. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai rolar. Vamos lá que vai rolar. Consigo. 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 Eu consigo. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dia pra frente, depois um dia pra trás. Eu tenho que parar, não importa o que for acontecer, não importa o que aconteça. Eu não posso, eu vou ter que fazer essa viagem, eu vou ter que levar essa técnica aqui, eu não vou parar por nada, nada vai me impedir. Nada. É um trampo do caralho, velho. É um inferno esse negócio de viajar, é porque a village é nova, se ela não fosse village é nova, rolava. Rolava, não rola. Ele podia comprar só uma receita de uns DIY assim. Ô Felipe, se o JP comprasse uns DIYs e umas coisas caras pra ele poder vender e ganhar dinheiro? Ou só o saco de dinheiro, né? Rola de porra pra ele reiniciar do zero. Harry não tá na hora, eu tenho que ver quem tá pensando. A Midi não pensou até agora, velho. Nem a Midi, nem o Banho. Nem a Rocket. Pera, ela tá em casa, eu nem vi se ela tá em casa. Não, não tá em casa, tá. Antes do... Antes do... O que o dragão tá andando em direção da casa dele, velho? Ó, ninguém pensando. O Lobo tá em casa. Véi, cadê ela, pelo amor de Deus? É ela, eu tenho certeza que é ela. Não é ela. Deixa eu começar aí do início do ano e esse avançando o tempo pra ir mais rápido. Dinheiro, itens raros, minhas drogas. Andado, é como ver se o bicho tá contando os pontos? Não. Quando passar de 100, de 200 e de 300 que ele te avisa. Até onde eu lembro, não tinha não. Mas eu acho que tem como você comprar. Às vezes, se você comprar, ele fala quantos pontos que você tem, ô Pimba. Faz certeza. Pra quem não tá sabendo, o Pimba e o Danastos, eles ambos estão fazendo a competição de pescaria aí em paralelo com a minha tentativa de botar um fim nessa presença de Sapa maldiçoada daqui. Ahn, porque a Midy já tava considerando sair. Ela não queria, mas ela não queria. Ah tá, só tá considerando. Verdade, né? É uma boa maneira de interpretar, véi. Mano, eu comprei uma câmera e a Coco veio querendo ela. O que será que ela faz com essa... O que ela tá pensando em fazer com essa câmera, hein? Ela quer ver como é que o corpo dela é por dentro, talvez? Abre e botar dentro do olho, assim. Ligar uma luzinha, assim. Ahn, não tem nada. Ela desmaia. Ela desmaia. Como assim nojo, véi? A coca é só um buraco de madeira, ué. Não é não? Eu sempre pensei que a coca era um espírito dentro de um buraco de madeira. Um tronco de árvore, sei lá. Ela é um coco. Não é coco, não, véi. Ela não é um coco. Biscoite? Isso é um verbo? Ela não tá na casa dela. Como assim? Ela não é biscoito, véi. Ela não é biscoito. A roca a gente não tá pensando, naturalmente, né? Por que ela pensaria? Cadê essa? Cadê essa bicha? Meu Deus, velho! Ela tá querendo me matar, cara. Ela quer me matar de raiva. O lobo não tá pensando. Midi tá em casa. Acabei de ver ali no canto. Kid Cat? Nossa, véi. Tem que ser ela. Vai ser ela, cara. Vai ser ela. Cadê a Cal, véi? Vai ser ela. Cadê a Cal, véi? Vai ser ela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, meu Deus? De verdade, véi. Cadê ela. Cadê ela? Cadê? Eu acredito no coração das cartas. Ela é um biscoito, ela é um coco. Por que ela seria um coco, velho? Calma, deixa eu ver aqui. Gerustabatê, coco.jpg. Eu não sei o que eu esperava. Ela não é um coco, velho. Não sei. Ela não é um coco, JP. Rapidinho que eu vou ligar a luz aqui, porque eu tô começando a ficar lentamente. Não é não, velho. Ela não é, velho. Não é. A casa da June continua, o que eu faço? Como assim? A June saiu e a casa dela tá aí ainda? O que isso quer dizer? Sério? O jogo bugou? As vezes é isso que aconteceu com a Elise. Quando eu, quando a, 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 a Tamanduá, ela pediu pra, ela pediu pra, ela pediu pra, Ela pediu pra, ela, a, a, a Elise desapareceu. Ela mudou, a casa ficou? Que isso, velho. Alguém chama e a casa só sai no dia seguinte. Ah! Então, os dois tem que viajar, tem que ir pro futuro na mesma hora, né? No mesmo, ao mesmo tempo. É, não tem ninguém que tá pensando aqui, velho. Essa técnica parou. Eu tô, eu tô, eu tô cansado, velho. Eu cansei desse troço. Ah, só quem ela, só quem que é ela que é, que é a que eu pedi pro futuro? Tem gente, eu sabia não. Pra mim, tinha que viajar pro futuro. Vé, eu não aguento, eu não aguento essa bichinha mais, velho. Eu não aguento essa menina, essa, 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 essa sapa. Agora você sabe o que eu senti com o Cube Pois é O negócio é que não tem ninguém pensando, véi O que eu tô fazendo ali na minha casa? Eu tô olhando pros peitos, véi Esse tarado Quer ver que eu vou cair no meu aniversário de novo, véi Eu vou cometer esse erro de cair no meu aniversário pela segunda vez Vou fazer aniversário três vezes seguida nesse jogo Três vezes no mesmo dia Tudo por causa dessa tentativa minha Frustrada de exporgar uma vila de adesistência Eu descobri que a palavra pra sobrancelha Em francês É equivalente a você colocar Sobre E a palavra de cílio E com isso eu descobri a etimologia da palavra sobrancelha É sobrecílio E foi morfando pra sobrancelha Lentamente Ao longo de anos e anos das pessoas falando Sobrecílio 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 Isso é mentira Sobrecílio 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 não tem nada a ver com a palavra em francês Aí vai ficar Essa tá certa né Porque não tem Quem discutiria com a pessoa que sabe mais do que Né Do que eu Não é como se eu fosse presidente A Paula também Que pedaço de merda O Jack detestava a Paula E teve anos e anos pra poder tirar ela E é isso que tá começando comigo aqui agora Eu vou tirar essa sapa Os olhos dela dali vão ficar aqui só nessa stream E nada mais Nenhum outro stream ela vai aparecer A próxima stream Aliás, durante o dia de hoje Depois de acabar essa stream aqui Eu vou fazer os joguinhos lá aleatórios E amanhã Essa sapa não vai estar aqui mais De um jeito ou de outro Ela não vai estar aqui mais Ok, eu salvei e saí Você vai pôr ela no hip também? É só uma pergunta, véi Acho que não É só uma ótima pergunta Eu deveria colocar ela no hip? Merece? Ela é minha inimiga É maior inimiga minha que o Drago, véi Ela é equivalente, tipo assim Aquelas séries que, tipo, aparecem um Aparece um vilão Que é mais vilão do que o Que o vilão da primeira temporada Meu Deus, véi Não Não, a Elisa tá Mas a Elisa ficou aqui por semanas, véi Até eu tirar ela Ela ficou aqui uma semana Mais de uma semana A Elisa merece só porque ela conseguiu aguentar Essa bicha aqui não vai ficar nenhum dia, véi Ela vai ser uma Uma famosa footnote Aceita a sapa e coloca nos pontos Pra bater na sapa Nossa Poderia, né? Mas aí ela vai ficar aqui pra sempre Ocupando o espaço Essa sapa já tá aí depois de cinco meses Ela merece Vou deixar só os olhos dela, talvez Só os olhos Angry 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 I'm angry I'm feeling the anger Aqui não está dando estresse Relaxa, relaxa 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 Aí eu revelo Que quando eu fico com raiva Eu viro japonês O nome em inglês Falar um sotaque de japonês em inglês Sei lá Pô, é essa que eu tô falando I'm feeling angry I'm very angry, man O sotaque racista pra caralho Se eu tivesse fazendo isso Fazendo os Estados Unidos Sim Libertar a mídia? Caralho Libertar a mídia Você tá Não Não, não, não A mídia já tá livre Já Não é que eu estou Não, véi A mídia tá livre Ficou em dúvida Qual que é dúvida? Calma, Isabelle Já deu Calma, Isabelle Ela tá em casa Ela tá em casa Por que que ela tá em casa, véi? Por que que ela tá ficando em casa? Tem que estabelecer um número de vezes Que eu vou continuar tentando E aí eu vou continuar a stream normal Porque Senão vai sair a stream inteira Eu tentando tirar uma sapa Sem nenhuma justificativa Não sei o fato Ela ser uma Eu quero pescar, eu quero pescar, eu quero limpar minha ilha Quero conversar com os villagers aí que eu gosto Essa sapa tá me fazendo virar o que eu não quero Virar o que eu não Não precisa de ser Essa sapa tá me destruindo por dentro, véi Eu tenho que tirar essa sapa daqui, véi Eu tenho que tirar essa sapa daqui porque senão ela vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Eu desisto Ela nunca vai querer sair Ela nunca vai querer sair Uma antóloga de cogumelo Deve ser uma merda Não, véi Eu gosto de cogumelo, véi Cogumelo é legal É bom Quando eu faço cogumelo aqui na cozinha da residência aqui Ela é boa pra caralho O cogumelo, né Torta eu não sei Alguém quer esse preço aí? Na verdade, o Felipe e o JV perderam os nabos, né A sapa amaldiçoou todos nós, véi A sapa botou a maldição aí Todo mundo tá amaldiçoado por Proxy Mas isso vai acabar Eu vou tirar essa sapa Um mês, um dia Dessa vez Eu vou andar A primeira vez que eu voltar no tempo normal Eu vou andar até eu ver se tem alguém pensando Se eu tiver alguém pensando Eu fecho E mudo de dia Você vai pegar o primeiro que foi bonito o que? Village? Ah, é porque a Juni saiu daí agora JP JP JP, a maldição saiu de você De você e do Felipe Você vai conseguir encontrar o Raymond Vamos lá Você vai encontrar o Raymond Abençoado Agora me explica Por que que tava nevando em Junho? Eu tô pra ir Eu tô pra ir na ilha do Felipe Pra ver o jawai dele lá Eu tô pra ir na ilha do Bimbo Pra poder Poder pescar Marquei presença E saí Marquei presença E saí Agora Próxima etapa Voltar um mês Vou checar aqui pra ver que dia que vai ser dia Oito de março Oito de março é sexta De maio aliás Porra Oito de maio é sexta Então tá tudo certo Vocês não tem nada de especial Em Brasil junho já é inverno Verdade né Real Por isso que neva né Mas é estranho Porque não tem muito país Em hemisfério sul Que eu vejo Ou que eu ouço falar de nevando Não Oito de maio é ruim Por que? Por que que é ruim oito de maio? O que que tem de oito de maio que é ruim? Não, não Oito de maio é um dia É na data que eu voltar Ah, mais um vai ser sábado né Nossa, é verdade Nossa, é ruim Real Será que Dá pra pular dois dias? Em vez de um dia normal? Acho que eu vou pular dois dias Em vez de um dia normal Sem mid pensando Sem rocket pensando Kit Kat não tá pensando Bom, eu não vi Ele tá dentro de casa Eu acho que Eu vou chutar que ele tá dentro de casa Oito de maio é o dia Que eu tô voltando Nesse negócio aqui né É esse dia aqui Que eu tô voltando O dia que tá agora né Ó, Drago não tá pensando Henry não Pera, tá pensando? Tá não Não escutei um barulho Boa, não dá pra ver Globo tá dentro de casa Henry me viu ali a distância Eu escutei um barulho Eu escutei um barulho de bolha Ela tá dentro de casa Ela tá dentro de casa Mas não tem ninguém pensando Sério que não tem ninguém pensando? Nesse dia aí Eu escuto barulho de bolha Eu não escuto mole crítica Jack Eu aumentei a tela aqui Eu botei um som mais alto hoje Do que tava ontem É isso Quando você desistir Ela vai querer sair É assim com tudo É até eu acreditar Que não vai dar Que a coisa funciona Até eu acreditar Que vai ser impossível O que essa sapa quer Ela quer é me quebrar Ela quer que eu desista E fique à mercê dela Ela vai sair porque ela quer Não porque eu quero Eu vou desistir E depois ela vai chegar e falar André, eu quero sair A mesma coisa rolou com o Drago Tentei fazer ele sair Aí ele virou amigo ali Deixa então Sei lá Sei lá Que tweet é esse O JP Vai caralho O bot de mod Aqui da O bot de mod Aqui do Streamlabs Ele abre o link No negócio Ele abre o link Pra ver se não é coisa ruim Rapidinho Vou dar uma olhada aqui Eu fazendo exercício na quarentena Ele tá livre Ele tá livre Look at Look at Look at He go Look at He go Molecric Quer tirar o dia todo Verdade né Ah Ai meu Deus Eu não uso o Twitter Eu não tenho o Twitter O tema claro É o padrão O conselho de liberdade O André É ridículo Para de para de me oprimir Eu oprimir minha liberdade JP Falar uma coisa negativa Contra mim Eu oprimir minha liberdade Não robo Ah não Sério Não tô ninguém pensando Ah véi Eu acho que eu Acho que eu Acho que eu Acho que eu Estraguei A técnica não funciona mais Eu acho que eu Abusei da técnica demais Ela não funciona mais Acho que eu Consegui Estragar Uma técnica Que funciona 100% das vezes Eu consegui É eu pulei Então foi por isso O que eu tô fazendo aqui É que eu tô voltando Pro dia 5 Pra poder Resetar Essa frase aí O André triste É engraçado Você tem que me ver Fora da stream Bem vindo ao Depre Show Com o André Eu já fui puxar O papel de gelo Que cortou um papelzinho Só Acho que puxar outro Cortou outro Vida triste Foi porque eu pulei Muito pra frente Ou muito pra trás Eu tenho que ver Todo mundo Pra ver se ninguém Quer sair Menos dentro das casas Tá Aí se ninguém tiver Negócio Você vem pra trás Fala com o povo Do balão da cabeça Pra ver se é pra sair Aí eu saio Antes o diálogo acabar Entendi É melhor fazer isso O que que eu vou ver Obrigado mano Tá Então o que eu vou fazer Eu tô aqui antes Eu tô aqui no antes Que tá sendo dia 5 Naturalmente Eu vou pro depois Vamos lá Essa vai dar Essa vai rolar Essa aí vai ser A vez A rodada A cal Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai rolar Vai rolar gente Vai dar Não 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 perca a confiança Spoiler 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 Chuva Neve Mid fofa Spoiler Mid fofa Alerta Alerta de spoiler Mid fofa Mid sendo fofa Distância Tá Aí eu cheguei pra cá Imediatamente Imediatamente Vou viajar Vou viajar no tempo atrás Vou salvar e viajar no tempo atrás Calma Tal Beleza Save and end Save Save Complete Top Top Direito 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 Esquerda Baixo Esquerda Esquerda Total Aperta o botão Na hora errada Errei o timing Quer dizer que é só um sinal Aqui volta só um dia Tudo certo Vamos pra cá Dessa vez vai rolar Eu vou andar Até eu ver alguém pensando O que acontece se não tiver ninguém pensando Aí eu vou pro próximo dia Nó Duas Duas respostas apostas Qual das duas Que é Eu volto um dia Eu volto pra trás ou pra frente Tá, pra trás Deixa eu ver aqui Tá, ela não tá O Bo tá Tá, o Bo tá pensando Beleza Aí eu vou pra trás Próximo dia é o dia da sequência do truque? Se não for ela E quer sair Você vai pra frente Pera, pra frente Tá, tá Pra frente Pra frente Não pra trás O oposto de pra trás Pra esquerda Esqueci de novo O nacional comunista Vou te matar uma doar aqui Pra ele estourar ele Na live Vai rolar Vai rolar, gente Vai rolar Como que vai rolar Como que eu vou conseguir Como que vai dar Vou tirar essa bicha Vou tirar ela Eu não vou desistir desse bicho Eu não vou desistir De tirar esse bicho daqui Tá Vamos lá André André, se o Axel quiser sair Você quer ele? Eu acho que eu boto o Axel aqui Acho que eu consigo colocar ele Ele vai substituir Acho que rola Avery É bonito e feio ao mesmo tempo É cranky Já tem o Fang O Fang já é muito legal O Vila já é muito top Eu aceito o Axel Porque ele é maromba também Ele substitui bem o Boots Beleza Obrigadão, Felipe Tomara que ele te peça No tempo que eu tiver Tá, é o Drago Agora eu volto um dia pra trás, né? Tá escrito lá Eu tô com o troço aberto aqui Eu tô lendo ele Então, tipo assim Mas eu ainda preciso De uma confirmação externa Pra eu poder Ele fala que é um dia pra trás Eu tenho que trocar Entre pra frente e pra trás 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 Até Terminar Aqui, ó É Vou botar aqui na live O troço Tá aqui Se ninguém tá considerando mudar Sai do jogo sem salvar E muda pra ontem Você vai encontrar outro villager Você vai encontrar outro villager E está considerando A se mudar Se esse villager não é Sai E muda pro próximo dia De 7 de abril pra 8 Seguinte vai Vai pro 7 de abril pra 8 Se não Aí eu vou 3.1 Até 3.2 É Então eu vou pro próximo Vou pro anterior Vou pro próximo Pro anterior Vou pro próximo Pro anterior Tá O problema, velho É se a paradinha do JP tiver certa Se eu precisar De que 3 villager Do que o villager Passe Mais de um dia De tempo corrido Na ilha Antes de eu poder expulsar ele Mas como é que o jogo O videogame percebe isso É com Ele tem um relógio Um relógio absoluto Interno Provavelmente Então deve ser isso Ele tem um relógio Um cronômetro Alguma coisa Desse jeito Um relógio Que não é mudado É bom ver se a teoria Dessa área é verdade Ou se ela me vende Vem pra parte de parede É uma boa Boa pra ter certeza Medio não tá pensando Marci não tá pensando Não tem ninguém pensando O lobo não tá pensando Kit Kat Bom Rogage tá em casa Boa e bala Tá em casa Drago Beleza Drago tá pensando Nossa Caralho Tá funcionando ainda Beleza Drago tá pensando Ainda tem chance Eu acho Acho que Eu encontrei Aqui o loop Gente Finalmente Eu achei o loop Que nem aquele filme Looper Looper Eu vou pra frente Que é um dia depois Que eu voltei um dia Pra trás agora Então vou pra frente Ajudou Com certeza Obrigadão JP Ele falou a mesma coisa Quando eu ofereci o Big Top Ué Você ofereceu o Big Top Ué O que chegar primeiro Vem Se chegar os dois Aí eu vejo O que eu faço Esse barulho de sacola Do caralho também Vou diminuir Vou diminuir aqui O ganho do microfone Por um instante Como é que eu faço Desculpa gente Isso aumenta Isso aumenta Isso aumenta Isso aumenta Diminui? Não Eu diminui Mas não muito Porra Voltou? Não Muito alto Voltou Beleza Você quer quantos? Até no 1 Dá pra comprar não As coisas da Sahara Você consegue 1 De cada vez Você consegue com ela Só ela que vende Verdade né Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Vamos lá Essa técnica vai rolar Quero uns 10 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Quer 10 Seel Escape Mas é uma boa ideia Vendendo no Cazon Boa não tá pensando Tá o banco não tá pensando Kit Kat eu não vi ninguém mais Não acho que trocou de village Eu tenho que encaixar os village primeiro Na real né Ela tá dentro de casa Não é nenhum desses dois O lobo tá dentro de casa Boa tá dentro de casa Ué Então não tem ninguém pensando aqui agora Será que bugou? Ah eu tô achando que parou A não ser que seja a Rocket Ou a Mid Não a Mid tá ali Que fofo véi Se for ninguém volta um dia Beleza Beleza Isso que eu tô fazendo Isso aí tem skills amarelo Não tem nenhum item skills amarelo Eu acho que os skills que eu tenho São vermelhos Sacola horrível velho Pelo amor de Deus Eu acho que sacola não vou ir pra longe Isso aqui ó É o que sobrou do frango Só esse bloco aqui de chocolate Não é bloco né Tá né Você tá achando a conversão? Caralho É bom demais nas suas Que isso véi É bom demais véi Sucesso Eu quero meu sucesso aqui agora também Três? Nenhum tá pensando? Ahn Ahn Bosta 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 Cadê ela véi? Tá fora da ilha de novo Ai meu Deus Entra alguém aqui? Não Tô acostumado O André faz isso comigo toda hora Ah Nossa Desculpa Mas de verdade Desculpa Eu deixo pra responder Não posso falar de dois assuntos ao mesmo tempo né Ah eu deixo pra depois Eu esqueço Me perdoa Véi Mais um dia Mais um dia aqui Que não tem ninguém Fui pra trás Fui pra frente Sem ninguém Eu vou pra frente de novo? Ué mas Eu já fui Eu fui pra frente Ah eu vou voltando? Ok É tudo ou nada Mentira É tudo ou nada Até dia 3 Se passar do dia 3 No ano passado Aí é sábado Já era O que que tem o dia 3? Ah pra pegar o Siriscape Ó Boa aí da é Bem lembrado Anota Anota no seu No seu mural Lá do Da cidade Dia 3 Dia de Siriscape Na verdade Seria uma boa ideia A gente fazer uma Pra cada Cada coisa que a gente lembrar De fazer na nossa ilha A gente colocar Na frente do mural Da cidade Pra gente lembrar No futuro Falando nisso Morar da cidade Deve estar toda Fudida já Ah velho Ela de novo Ela não tá pensando Ah Ah Cara vê se tem Alguém pensando A Mid tá em casa O Drago não tá pensando Ainda tá rolando Ainda tá rolando Meu Deus Ainda tá rolando Caralho Eu vou pra frente Não acredito Que isso tá rolando ainda Tá rolando ainda Vou pra frente Falou mesmo JP Lançou The Braby The Braby You never saw the Braby Thank you Yourself Re aquesta Nof Ciao One, two And the big live out Oh kind of you 开 every organized all it jeszcze you 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 and Vai rolar Vai rolar, vamos acalmar Vai dar certo Eu vou conseguir Mamei rindo Ai meu Deus Eu quero fazer um design de camisa Que seja aquela cara do Vin Diesel Aquela foto do Vin Diesel com os braços cruzados na frente do carro Do Velocirio Azul Ou qualquer imagem do Do Riddick Do Riddick Muito engraçado que o nome é Riddick Mas eu nunca escuto piada Sobre esse ridículo Nem em inglês Eu nunca escutei nem em torcadilho Também eu nunca vi muita review do filme Ah, vai se fuder Ela não tá pensando Ela tá querendo me dar coisa Bob não tá pensando Ele tá andando na velocidade normal Tá, não tá pensando Harry tá lá na praça Sem pensar Bob também tá na praça Sem pensar Rocket também Acho que ela tá Rocket tá em casa Não tá Pensando Bano tá aqui Marcy não tá pensando Kid Cat também não Já rolou todo mundo Kid Cat Marcy Rocket em casa Bo Drago Não tá pensando Lobo Esses dois aqui É Ninguém pensando Volto pra trás Esse é o plano Tô começando a Tô começando a sentir Que isso aqui Tô começando a sentir Que tem a limitação Que o JP tinha sugerido Lá que tinha Não começando Eu tô Achando Já Caralho Peguei um cogumelo raro Embaixo da tela Tem alguma coisa Tem DIYs que você aprende Que dá pra aprender Dá pra você aprender A Isabelle falou um monte de vezes Durante as viagens no tempo Que eu tive ali Que tem como você Aprender DIYs Pra você usar O cogumelo Pra fazer coisas É verdade O Pima mostrou ontem A mid A mid Véi A mid A villager mais fofinha Desse jogo Caramba Ganhou de toda A villager que eu conheço Ganhou da June A mid A mid Tá legal demais A June Spank a mid Por isso mesmo Que a mid É mais legal Porque a mid Não luta Ela não quer Não luta Ela leva A porrada Mas ela não briga De volta Não que eu saiba Mas a mid Soa mais as pernas Os braços Você acha que eu não malho Os braços Consegue voar Márcio não tá pensando Mid não tá pensando Lobo não tá pensando Eu devia ir direto Pra casa dos villagers Não sei por que eu dou Essa volta Toda aqui Eu não devia dar a volta Eu devia ir pra casa deles Mais três Márcio, mid Lobo Não Júnia é bombada Márcio, mid Lobo ainda Harry não tá aqui Bota em casa Então tá Márcio, mid Lobo Lobo Véi, cadê a sapa Harry não tá pensando Cadê eles, véi A Rocket Cadê eles Pelo amor de Deus Não vai dar tempo Não A Rocket tá aqui Ela não tá pensando Não achei o bão Também não Bão tá dentro de casa Tá, bão tá dentro de casa Ai, a sapa tá aqui Eu não sei se eu viajo pra frente Ou pra trás Porque eu não vi Eu não vi os outros Perdi Deu auto save Eu não sabia o que fazer Eu não sei se tem Se tem alguém aqui que tá pensando Eu não enrolo não, véi Eu tô tentando achar o village Eu tô tentando achar todos Vocês não falaram que tem que certificar Que todos estão Sem pensar Porque senão eu volto pra trás Ué, mas se eles não aparecem Se eles estão desaparecidos O problema é que a minha ilha também É difícil demais de achar os personagens E ele devia ser um pouquinho Devia ser mais Fácil acesso assim, sabe Passa o 2021 Não, você tá doido, véi Nossa senhora Eu vou falar pra vocês Pelo menos não tá sendo chato, né Tá sendo empurtecedor Mas chato não tá sendo, não Ainda é que agora tem nove pessoas assistindo Talvez eu não sei Vai rolar Eu vou pro ano do cyberpunk, véi Eu chegar lá Eu vou tirar essa bichinha E teleporte E corpo Eu vou tirar esse marqueio Assim Em Usar As Ai Ai O que é isso? Ah, é bom, velho, não é? Ainda tá valendo, velho. O autosave não é o B.O.N.O. O autosave não estraga. JP Mamarino novamente. Você vai aceitar a desculpa do Felipe aí, JP? Você não aceita as minhas? Não aceita? As minhas eu não aceita. Você ainda me deve um babão. Você perdeu a oportunidade, porque o babão tava indo aí naquela hora. O babão? O babão? O café da manhã meu vai ser só um pedaço de carne. Acabou? Tudo! Eu quero muito que ela saia. Eu quero muito que ela saia. Por favor. Por favor. Por favor. Sei lá, já esqueci o nome dela, velho. Puddle? 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 Agora a Isabela se demite. De tanto ter que repetir a notícia do mesmo dia. A Isabela tá presa no Groundhog Day. Tá na hora de matar os espanhóis pra comer. Tem muito espanhol, velho. Eu não saio de lá vivo, não. Se eu juntar todos os brasileiros daqui, eu não saio de lá vivo. Tá, o Henry tá sem pensar. Kit Kat também, Rocket também, Ban também. Juntei um monte de uma vez aqui. Henry, Kit Kat, Rocket, Ban. Tá fora de casa. Dragon tá indo de casa, tá. Sobrou agora a Marce. Marce, lobo. Marce, lobo. E a sapa. Marce, lobo e a sapa. Tem algum bicho ali não. Uma árvore. Marce e a sapa. A sapa. Sobrou só a sapa. É só achar ela. Cadê ela, velho? Eu não tenho que checar todos, não? Pra mim, eu tinha que checar todos. Eu lembro que vocês falaram. O JP, eu tinha falado que eu tinha que checar todos. Tenho certeza que alguém ia sair. É porque é pra ter certeza que tem alguém que quer sair, querendo sair, velho. Porque se alguém quiser sair, eu vou pra frente. Gente, se eu... Se eu... Se ninguém quiser sair, eu vou pra trás. É, ninguém quer sair. Ou tá, aliás. É... Deixa a sapa, se não for, sai. É, tipo assim. Eu tava fazendo assim inicialmente. Só que se tivesse uma pessoa que eu não vi ainda. Que tava querendo sair. E eu for pra trás, como se ninguém quisesse sair, bugava. Entendeu? Tem que dar muita sorte, velho. Pra eu conseguir fazer isso. Pra eu conseguir... Essa... Já tá na terceira hora, velho. Eu acho que eu vou... Acho que se eu não conseguir agora, eu... 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 Eu vou abrir a ilha, velho. Eu vou voltar no tempo normal e abrir a ilha. Nessa altura aqui, eu nem sei se dá pra pescar ainda com o Pimba e com... Não acho que vai dar pra pescar ainda com o Pimba e com o... Com o negócio lá, não. Porque eu acho que é melhor abrir a ilha, velho. Eu não aguento mais, não. Eu vou perder pra essa sapa, cara. Eu não aguento. Mas se eu chegar a bateria, quando eu carregar um pouco, eu abro aí pra você pegar esse DIY. Não, tranquilo. Três de primeira. Quatro, cinco de primeira. Já peguei cinco. Seis com o Ban. Seis. Só faltam dois. Três, aliás. Três? Não, quatro. Tá. Kit Kat, eu não sei se ele tava lá. Ou se foi que ele tava. Tá, eu vou achar, eu vou achar. Eu tenho que achar o resto deles. Tenho que achar o Drago, tenho que achar a Rocket, tenho que achar o... Ela. A sapa cujo nome eu já esqueci, de verdade. Não, heronicamente, esqueci. Tá, o Drago. O Drago tava lá, né? A Márcia tava lá também. O Lobo tá ali, não tá pensando. Henry tá de fora. Boa tá de fora, também não tava pensando. Eu já tenho a sapa com a batida de rede. Quando eu achar ela aqui, eu bato. Eu vou bater nessa sapa. Se foder! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou viajar um mês pra frente. E um mês e um dia pra trás. O dia vai tá na data certa. A hora não, mas o dia vai tá na data certa. O que rolar, rolou. Eu só vou expulsar ela. Se tiver com troço na cabeça, eu só vou expulsar ela. Vou desistir. Eu já bati na sapa. Em homenagem a sua pedida aí, Felipe. Então, eu vou oficialmente desistir dessa sapa. E eu vou abrir aqui pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês poderem vir. Fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer alguma coisa. Nem sei se, eu acho que todo mundo que queria fazer alguma coisa no início da live já foi fazer outras coisas, né? Então, nessa altura aqui acabou a, 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 a busca pela, pelo fim da, pela, nossa, pra tirar essa sapa daqui. Eu vou ver, eu acho que eu vou deixar o jogo aberto com a internet desligada. Só pra, pra gastar um tempinho no negócio. Só pra ela ficar como membro da, 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 da ilha. Aí amanhã, de novo, eu tento tirar ela. Eu não aguento essa sapa mais. Já não que tava quando ela chegou aqui. O problema não é que, não é que ela é feia, velho. O problema não é que ela é... Pera, vou ver esse Pudge. Quem que é esse Pudge? Quem que é Pudge? Mostrando. Agora. Agora. Obrigado. Pudge é... Lazy. Ele é lazy, velho. Ele fala que ele é lazy. Lazy. Não? Ah, tá. Faz sentido. Um mês pra trás, um dia pra trás. Eu vou aumentar a hora um pouquinho aqui, pra ser um pouquinho próximo da hora daqui. Quatro horas antes, eu acho que é um tempo bom. E seja... O que for pra ser. Eu desisto. A sapa ganhou de mim por hoje. Ela ganhou de mim por hoje. O que eu vou fazer vai ser... Eu vou terminar isso daí. Eu vou terminar com... Com... Com essa busca. E eu vou agradecer os villagerzinhos lá. Eu vou agradecer o Ban. Vou agradecer a Rocket. Eu vou agradecer a Mid. Vou ter tentado fazer essa... Essa viagem minha do último episódio de Star Trek The Next Generation aí. A melhor viagem possível. Vou agradecer todos eles aí. Com presentes. Todos eles. Eu vou conseguir... Tirar ela depois. Mas agora eu cansei. Eu tô oficialmente cansado demais pra... Pra buscar... De buscar essa bichinha. Não rola. Infelizmente. E eu também... Eu acho que eu não tô preparado pra fazer aquela live que eu falei das coisas... Dos jogos bizarros. Eu vou tentar. Eu acho que eu vou... Quando fechar 4 horas aqui de live eu vou... Vou trocar pra outro troço lá. Agora eu não vou voltar mais o tempo. Então agora eu vou andar aqui até eu ver alguém pensando. Se tiver ninguém pensando... É, é o que... Ai, que jogo cruel, velho. Esse jogo é cruel. Esse jogo é cruel, velho. Muito cruel. Quantos meses de jogo foram... Jogados no lixo aqui agora. 100% jogado no lixo, velho. Spoilers revelados. Alianças. Demonstradas. Interesses. Tanto spoiler foi completamente vanificado, velho. Todos os spoilers... Que eu tava mais querendo, mais interessado. Bom, agora... Viver mais uns dois dias aqui. Não sei. Às vezes amanhã eu tento de novo. Dois dias é demais, né? Às vezes amanhã logo eu já vou... Eu já vou e tento de primeiro, assim. Mas às vezes amanhã rola. E nem eu falei, vou ficar com o jogo aberto de ligado durante a noite. Aí fica legal. Aí dá direitinho. Mas agora, por enquanto... Vou pegar umas frutas aqui no chão que eu tava pra pegar. Só algumas, só pra eu fazer um dinheirinho aqui. Pra eu tá tranquilo durante... Um tempo, né? E se vocês quiserem vir aqui na ilha... Pode vir. Olha lá. Eu tô vendo aqui agora que o Pimba tá faltando 10 pontos pra ele. Ele tá mandando lá no Discord do canal. Então nem rola de eu chegar lá agora que eles já estão no final, né? Coloca a auréola dupla na June. Pois é, véi. A June vai ser... Na verdade vai ser a tripla. Assim, comparado em relação à minha ilha... É a auréola dupla. Mas em comparação à ilha do Jack é tripla, né? Você tá olhando a gente conversando? Não olhando. Eu tô... A notificação aparece aqui toda hora. Aí eu vejo uns negócios... Eu consigo determinar o que vocês estão falando pelo contexto, né? Porque... Interpretação de texto é alguma coisa. Vamos mais uma. E eu acho que termina. Mensagens enviadas aqui. Ao vivo. Não tem criptografia ponto a ponto na mensagem de grupo, né? Você já assistiu The Walking Dead? Não. Nunca assisti. Só escutava coisa ruim dessa série, então... Não é que eu assisti que tava coisa ruim, escutava muita coisa boa. Mas eu não gosto do estilo. O estilo de série de tipo... Do que parecia que era. Sei lá. Terminar de pegar essas coisas aqui. Precisa de alguém que tenha assistido pra falar mal de certas pessoas. Não, velho. Que retardado aquele carro, né, velho. Como é que o cara consegue fazer aquela merda que ele fez, velho? Ele só tinha que seguir a porra do trem, velho. Piada gamer! Coroa tá na minha loja se você quiser. Nossa, boa. Eu acho que eu tenho coroa já. Obrigado, Matheus. Mentira, eu não acho que eu tenho não, mas... Pessoalmente, eu não tô interessado não. Mano, aquela cara... Oh, wow! Curl! Curl! Pronto, vai ser só essas frutas aqui. Tá valendo. Eu não assisto porque eu soube que a primeira temporada foi feita por um cara que, tipo assim, adorava e respeitava tudo da história, né? Aí quando eu fiz o sucesso absoluto, porque a série foi feita por uma pessoa que gosta do que ela tá fazendo, e tinha uma visão de verdade, eles tiraram o cara da série, mas mantiveram todos os atores lá, e todos os atores eram amigos dele. Ele trouxe todo mundo lá porque o show era a série era a coisa dele, o criador. Aí, os caras lá tiram ele do lugar e fode com tudo. E faz a segunda temporada inteira sendo um lugar estático. Temporada inteira de nadas. Essas são as reclamações. Todo mundo tem um limite pra ele nessa série. Tem gente que fala que a partida da segunda ficou uma bosta. A partir do quarto episódio da segunda temporada ficou uma bosta. Eu já vi gente falando que a parte do oitavo é uma merda. Eu já vi gente falando que a parte da terceira é uma merda. Já vi gente falando que a parte... Quando o pessoal discute a partir de qual temporada que alguma coisa é uma merda, eu desisto de tentar assistir o negócio, sabe? Vamos ver o que que tem aqui. O que que eu fodi aqui com essas viagens minhas. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Ela me mandou a carta, essa... Eu nunca vi, sei que a partir do primeiro episódio é uma merda, nó. Essa daí eu não tenho certeza, não. Dizem que é bom pra caralho no início, véi. Tipo assim, não teria feito sucesso louco se não fosse... Se não tivesse coisa boa no negócio? Ah tá, entendi. Foi piada, eu nunca vi isso aqui a partir do primeiro episódio. Ah, sabe. A partir de tal troço é uma merda, entendi. Só sério. É, todo mundo vai morrendo, né? Nossa. É, não conheço. Não conheço nenhum dos personagens, então não sei esse sentimento. Vou abrir aqui os espaços, né, claramente, pra todo mundo... Pra, pra, né, ser possível que eu envie mensagem. Que eu receba essas coisas, né. Você tá com ódio muito brutal aí, Felipe. O que que é essa mensagem aqui, JP? O que que você me mandou aqui? Uma puta memada. Uma puta mamada. Ai, caralho. Nossa, que susto. Eu vi esses insetos aqui e achei que fossem eles. Que estavam na minha... Na minha casa. Deixa eu testar isso aqui. Nossa, que doido, véi. Deixa eu ver como é que fica lá em cima. Aí, ó. Nossa, legal. Nossa, véi. Brigadão, JP. Olha isso, véi. Caralho, véi. O piso azul aqui tá preto pra mim, véi. Que doido. O efeito da tela minha aqui. Chique demais, véi. A barata ali. Com essa nuvem aqui, é difícil de ver onde que a barata tá. Descanso em paz. Deixa eu ver esse aqui pra ver o que tem aqui embaixo. Eu sei que tem o túmulo. Mas... Tem barata aqui. Piso sagrado esse aqui, véi. André, se você quiser assistir a primeira, você vai sentir ótimo da Carol. Ela não é a mesma personagem que aparece no The Walking Dead Carol, tá? Não é a mesma personagem que aparece no jogo, não. Ah, tá. Então eu não conheço, não. Porra. É, tipo assim. Eu vou pegar aqui os presentes pra dar pro Ban. Pra Rocket, pra Mid. O jogo só tem algumas referências. Tá, eu vou pegar esse presente. E aí eu vou pros jogos bosta. Vou jogar alguns. Tá, presente pro Ban inicial. Pro Ban. Ele tem uma cadeira. Eu dou pro Ban. Eu vou dar esse armário pro Ban. Quero ver o que ele faz com o armário. Pra Rocket. Vou dar um fogão. Vamos ver se encaixa. Pra Mid. O que que ela precisa? A Mid, ela prova... Seria bom se ela tivesse... Essa daqui. Ela vai gostar disso aqui. Joguei... Você adora zumbi, véi? Huh? Acho que é só essa aqui, né? Dá o foguete pra Mid? Ela não vai botar em nenhum lugar, véi. Machos 4x com a mulher. Primeira, a Rocket não é mulher. Ela é babuína. Vai, tem 4 pássaros aqui. Isso aqui é algum sinal? Ou é sinal de que... Ou é sinal de que tem 4 pássaros ali? Ou só isso? Mas a definição de mulher não é... Não é só sexo feminino. Sinal de que... Vamos lá, big boy. Você quer alguma coisa? Vamos voltar pra isso, mano. Eu tô precisando dessa... Desse negócio de novo. Eu tô precisando dessa... Dessa conversa base. Eu quero aprender... Eu quero aprender, mas eu... Eu não... Eu não lembro que eu tenho... Ah, eu já tenho esse negócio, porra. Bom, mano. Você me dá esse presente aí. Eu vou te dar o meu. Dá o presente, mano. Você é o melhor villager. Véi, até agora eu não acredito... Como é que foi o meu aniversário desse jogo, véi? Você acha que ele já tá aberto aí, Felipe? Beleza, então. Eu vou aí. Eu vou dar o fogão pro Ban, então. Tá bom, então. O Ban vai pro fogão. Não, porque o Felipe... O Felipe pediu pra eu dar um negócio pra... 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 Pra Meet. Pra eu dar o foguete. Então, agora eu vou dar... Vou dar pra Rocket outra coisa. Às vezes, alguma das coisas que tá no meu inventário aqui fica bom. Deixa eu ver. Vou dar... Eu não sei o que que eu dou pra ela. Não sei o que que eu dou pra ela. Armário. Mesa de aiwai fofa. Pera, eu tenho duas mesas de aiwai fofa? Ok. Agora o macho desconto, acho que tem que fingir ser feminista. Eu não tô mais com a minha máscara de esquerdo ao macho, o JP. Tilex. Cadê a Rocket? O Pirata morreu? Vai, você tá falando de que Pirata? Eu não conheço nenhum Pirata. Ah, você tá falando da antiga lenda. A lenda do Capitão. Do Capitão dos... Dos seis mares e meio. Eu posso te dizer pra você que eu não sei onde que ele foi parar, véi. Mas eu acredito que ele vive no coração de todos nós. E quando alguém fala Capitão Vergonha Alê duas vezes? Mais de três vezes? O Capitão Vergonha Alê... Ele aparece! Ah! Ah! Eu tô completamente distorcido no rosto. Ah! Eu adoro como é que é sempre super climático isso aqui. De maneira alguma anticlimática. Esse efeito dele só funciona uma vez por stream. Infelizmente, JP... A terceira vez não rola. É estranho, né, véi? Eu desliguei aqui, meu... Eu fui olhar... Eu olhei pra trás aqui. Eu não sei se vocês viram. Eu tava olhando pra trás. Aí eu volto aqui. Vocês tão falando do Capitão Vergonha Alê. O que aconteceu? Ele passou por aqui? Sério que eu perdi ele de novo? Eu fico escutando esse Capitão Vergonha Alê toda hora que alguém fala. Só que eu não sei de quem que vocês tão falando. Pô, eu fui pegar o empadão e perdi o Capitão. Pois é, meu. Eu perdi também, cara. Eu saí rapidinho aqui. O Capitão Vergonha Alê passou de acordo com o que disseram. E é foda porque ele dá o efeito dele uma vez por stream. Se ele tiver realmente... Tipo assim, se ele tiver realmente querendo, ele dá em outros lados, né? Eu só ouvi os gritos da cozinha. Rapaz, eu podia falar também que eu ouvi do da cozinha, só que eu teria que estar lá no meio dos espanhóis, né? Manda aqueles itens pra mim, por favor, que eu pedi há pouco na live. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso Eu vou ter que tirar Essa Sapa a todo custo Não literalmente a todo custo O Boots agora Não, não tá no inferno não, véi O Boots ele tá levantando peso Lá no Na academia do Do Arnold Schwarzenegger A Sapa Rosa é pior que o Drago Muitos graus pior que o Drago A Sapa Rosa ela é capaz de fazer coisas piores Do que Do que tá levantando peso Que o Diabo amassou Ela tá Ela é capaz de amaldiçoar a gente, diferente do Drago O Drago ela só era capaz de Inconveniência pequena Leves inconveniências A Sapa Ela amaldiçoou todo mundo, né Não, não é vaca não, ela é Sapa Tá Só pra deixar, pra ter certeza Ela Aí tipo assim Sei lá, véi Agora eu vou dar os Eu tô preparando aqui pra dar os presentes Pra todos os villages Aí eu vou pra ilha do Do Felipe Pra ver o que que tá rolando lá Pois é, ela apareceu na Ilha Misteriosa Que você tava indo, Felipe Foi a primeira demonstração Da capacidade dela amaldiçoada Pelo menos você não tem o Rolf No Rolf eu realmente Rolf realmente Porém que agora eu vou ficar preso com ela Pra algumas semanas Pra algumas semanas não Pra alguns dias, né De jogo Tá, o Banjo eu dei presente Cadê a Mid? Eu tenho que achar a Mid agora Pra dar presente pra ela Binger Home Cadê a Mid? A Mid 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 Ela tá pensando não, né Não, tá não Tá usando a lupa A Mid, o que que você quer? Aliás Mid, você quer isso aqui? É um foguete Felipe, que pediu pra te dar Ah, ela gostou, véi Não dá presente pra aquilo Que o jogo chama de village A Mid Você mandou um negócio pra limpar A Mid Mas aleatória, moça Me lança essa aí do nada Eu sei essa aqui também? Não O jogo chama de village O jogo chama de village E o André chama de escravo Não, ela tá falando Primeiro, eu não chamo a Mid de escravo Segundo Ela tá falando da Da, 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 da Sapa A Mid é a parte importantíssima Dessa ilha Então é a parte fundamental Eu diria Dessa ilha Tão fundamental Que ela não pode sair Abriu já, Felipe? Abriu a ilha? Porque eu vi ali que tava online Eu pensei que se eu tivesse aberto Flores para puddles Jack, você é um maldito, cara Sai desse banco aí Sai desse banco aí Sai desse banco aí Sai desse banco aí Sai Matheus Molina Desgatou de fazer Caralho Desfeito Felipe desfez Desfez o que? Sai do banco Sai do banco Ah, saiu Trouxa Caralho, véi Quantos desfazer Foram desfeitos aí, véi Um desfaz o outro Desfaz o desfazer Caralho, véi Ah, meu Deus do céu Tá, vou dar a pior flor possível O jogo só tem mão rara aqui Tem que pegar uma mão que não seja inútil Sai, Grilo Sai Ela não vai te pegar não, Grilo Pode fugir Foge, Grilo Foge Foge que ela não vai te pegar não Foge Foge aí, véi Foge Foge que ela não vai te pegar Foge que ela... Não, não vai te pegar não, Grilo Sai Ô, não vai pegar ele não Trouxa O Grilo vai embora Sai daqui Esquece esse Grilo Esquece esse Grilo Assim como eu esqueci minha felicidade O dia que eu olhei pra sua cara, bicha Bichinha Caralho Sai daqui Isso mesmo Segue reto aí, ó Aham Vai em direção A essa árvore Trouxa Mas quanto tempo de live Eu vou pra ilha do Felipe Quando eu voltar Eu vou fazer Eu vou jogar alguns dos jogos Bobos, ruins Que eu achei aqui Arrogante do caralho Ah, eu vou usar essa flor Pra decorar o pôster Do meu primeiro Do meu primeiro Show Toma então, Jack Bom mercado Use as suas máscaras Para de comer do serviço Cara Quem que você acha que você é Eu? I want to fly Também se você não der Qualquer tipo de atenção Vírus é mais rápido ainda Então, Anduá Eu fiquei As últimas Quatro horas quase Tentando fabricar Falta de Não atenção Pra essa villager Tentando fazer De todas as maneiras Que eu conseguia achar Que ela saísse Ela ganhou de mim Toda vez Não é que ela ganhou de mim A vontade dela De ficar nessa porra Dessa ilha Sempre era maior Do que a vontade De pelo menos um villager Então ela conseguiu ficar Mas eu fiquei feliz De saber Que o Que o Ban A Rocket E a Mid Nenhum momento Eles pararam Eles pensaram em sair Eles ficaram Ficaram aqui Sem pensar Em nenhum momento Nada Nada sobre Querer sair Impressionante Todos os villager Que queriam sair Marcy Drago Lobo Bo Henry Kid Cat Todo mundo Não o Ban Não a Mid Não a Rocket Todos eles Ficaram aqui E melhor Quando eu viajei Para o futuro Para o acidente Na data do meu aniversário Isso é mais rápido Para a amizade Do que para o desprezo É É uma maneira De botar isso rápido Não só isso Quando eu viajei Por acidente Eu fui na data Do meu aniversário Assim que eu abri A porta da casa Apareceu o Ban E me deu uma fé surpresa Na casa dele Com a Rocket E com a Mid Os meus três villas Favoritos Nunca me esqueci Dessa festinha Nem Eu saí No início dela Para não ver spoiler Não funciona Fiquei um mês Sem fazer nada Com a Tami Ela não saia Não saia Da porra da ilha Tenta colocar ela Longe da ilha E não conversar Com ela Nunca Longe do resto Dos villagers Tô pensando Em fazer isso Também Tchau Tão, beleza. Nós fizemos um analisinho de games aqui embaixo. Bem segmentado. Cadê a Marina? A Marina tava aqui. Ah, tá na aqui. Na pracinha. Ela tá falando aqui antes de si também. Ai, meu Deus. Foi demais. Uma pena que você não consegue ver, Marina. Uma grande pena. Então eles andam nesse espaço aqui mesmo. Ah, você tá com Godzilla, caralho. Ah, você fez uma entrada aqui pro cafezinho? Chique. Oh, tem Jedi pra caralho aí, véi. Que isso? Véi, que tanto de coisa. Que tanto de coisa que você achou, véi. Como assim? Isso tudo é Jedi que você já tem? Não acredito, véi. Acho que isso aqui eu tenho. Eu não sei isso aqui eu tenho. Eu pensei que o arco da Páscoa ia ganhar nas garrafas. Mas falaram falando com o coelho. Ah, é? Ele dá falando com o coelho? Que ele dá o arco? Não sabia não. Ah, apareceu um daqueles mosquitos tarados aqui. Maravilha. Ah, entendi. Que doido, véi. Nossa. Caralho, véi. Que tanto de coisa. Brigadão, Felipe. Eu vou organizar aí e colocar elas aqui na hora que... Eu vou tentar, tipo... Pera, que máscara é essa, sua cara? Você tá com a máscara do mamarino? Olha quem tá ali no fundo. Vai, é o G-Man, cara. É o G-Man da sua ilha, véi. Como assim? Ele só chegou... Deu meia volta e foi embora. Cadera, eu não sei se eu tenho, não. Oh, eu vou conversar com o Exo ali agora, véi. Ah, eu tenho. Huh. Eu vou conversar com o Exo ali agora, véi. Só pra... Ver o que que tem. Ironwork Table? O que que é isso? Não conheço essa. Nossa, brigadaço. Coisas de ferro, véi. Tá precisando de coisas de ferro. Acho que eu não tenho esse aqui, não. Pera, eu não sei muito... Eu não sei se eu guardo Miles porém ou se eu compro Godzilla pra minha ilha. Tipo assim, é difícil, né, mas... Às vezes é melhor aguardar. Eu, na minha ilha, não vejo onde que encaixaria um Godzilla não, véi. Eu vou ter que dropar essa aqui na frente, Felipe. Eu não consegui consumir espaço ciente ali, véi. Foi mal pra eu não ter conseguido abrir espaço ali. Mas muito obrigado, véi. Que isso? Eu vou lá correr atrás do Exo agora. Brigadão. Exo, véi. Como é que você tá? Peguei todos que eu conseguia, véi. Foi mal. Só foi... Só foi tipo... Foi tipo cinco, eu acho. Eu soube que você tava aqui, Abadabadu. Não tô na paz. Top demais, Exo. Olha a pena não estar na casa dele, véi. Escutando o KKD que sim. O cachorro feio... Ah, você não pegou. Você viu, né? Entendi. Oi, Diana. Que isso? Chegou hoje? Eles vim te conhecer. Ah, você é nova? É, prazer te conhecer. Ele, assim, é muito legal. É, muito bom conversar com vocês. Estou fazendo alguma outra coisa? Vim pra conversar. Sabia que vestir flores e cabelo é muito legal agora? Sabe, o Leaf vende umas flores raras que podem ser usadas em coroas bonitas. Coroa bonita. Devia tentar. Ah, interessante. Caso da Marina. O que ele botou ali? Você botou um triciclo da cor ali. Caso da June. Ah, a June tá aqui, véi. Nossa. Verdade, eu esqueci que a June tava aqui. Vamos ver como é que tá o Marshall. O Marshall. Marshall. Mandei um vazio. Caralho, já deve mandar um presente vazio aleatório. Presente não, uma carta vazia. Qual é, Marshall? Ia badu badu. Tá, tem de tudo, então, aparentemente. Beleza. Vai. Que tipo de coisa que eu coloco? Tá. Eu vou pensar aqui e depois eu falo. Ah, mas então, Marshall. Pode ficar aí. Se eu for sair, você me chama. Ele é só meu. Ai, véi. Coitado. Marshall legalzinho, véi. Ele é o Henry. Vai aberta. Ah, René, confundi. Berta do xixi. Do xixi, véi. Eu esqueci. Legal. Eu tava tentando passar, René. Desculpa. Tentando passar e você me bloqueou o caminho, René. René, deixa eu passar, René. Senhoras do céu. René, no ceronte do caralho. Ó, andou correndo pra... Ela foi irritada pra dentro daquele lugar, véi. Que isso? Não, cara. Aí, aí. Olha, véi. O T-Balt tá... Pera, o T-Balt? Isso aqui? Não, não. O T-Balt não é, Cláudio. Eu confundi. Desculpa, Cláudio. Eu só tô vendo o que você quer fazer. Parede de coco? Caralho. Já dissoquei. Já dissoquei. Estão competindo aí brutalmente pra ver quem que vai pegar o Marshall. Não, quem que vai ficar com o Marshall se ele pedir pra sair. Porra, a minha regra é clara. Não tem regra. Um pouquinho em reação corporal de fazer isso aqui, véi. Búbuceja. Sky! Nossa, eu esqueci com aquela frase de efeito da Sky no Paladins, véi. Ah, pena. Pena. Vai, Sky. Não! Eu quero conversar com ela, véi. Não queria só dar oi, não, né? Só dar oi é pra entrar na casa da pessoa. Só dar oi é pra fazer assim e voltar? De louco. Vem propaganda da sua loja. Suas viras estão no avançamento propagando da loja aí, hein, Felipe? Estão propagandistas pra caralho. Parabéns pra eles. Vamos ver quem que tá aqui? Merengue! André deve me babar um pro JP. O JP, o quê? O olho da Sky é muito feio. Essa eu não sabia, não. Obrigado, Merengue, pela sua recomendação. Sua lojinha de bolos. Ai, ai, ai. A casa da Diana. Da Anner. A casa da Coco. Eu não falei nada, JP. Você tá doido. Qual é, Coco? Como é que você tá? Mostra aí no vídeo, então. Acha o clipe aí que eu falei. Acha aí. Quero ver. Bota aí na net. Tem vídeo de eu comendo o galo lá, véi. Mostra aí onde que tá eu falando. Falei porra, não, véi. Ninguém tá gravando essa merda, não. Ah, não, pera. O que que é? Eu não consigo ver. Ai, meu Deus. Eu perdi a frase. Eu tento colocar muito estilo, muito pensamento na decoração da minha casa. Eu não consigo ver. Tipo, sim, eu penso demais. Mas eu não consigo. Ai, ai, véi. Não tô rindo de gente cega. Eu só tô rindo do jeito que ela fala. Isso é eu conversando comigo mesmo. Viu isso aqui? A Caroline. Ela é fofa, mas eu não quero ela. É, você tinha a June. Você podia trocar, né? A casa do Big Boy aí. Excel. Elefantaço. Cadê, Diana? Vamos dar essa de novo. Não é legal você andar por aí? Ai, meu Deus. Propaganda da loja. De novo. Propaganda da loja. Não aguento propaganda da loja. Diana, deixa eu passar, Diana. Deixa eu passar, Diana. Diana, deixa eu passar, Diana. Dá licença, por favor. Deixa eu passar. Obrigado, Felipe. E aqui sua residência. Por que que a Diana tá indo na direção da sua residência aí, Felipe? Tá indo Diana? E esse foi o fim da stream. Muito obrigado. Ótimo. Tchau. Vou fazer uns polichinela aqui. Véi, que chique, cara. Era do Felipe. Ah, noite estrelada tá aqui, véi. Nossa senhora, caralho. Meu Deus, esse brinquedo aqui, velho. Esse butt plug do bicho aqui. Ah. Pera, o Dodô falou que não tem ele nem eu sei. Ué, que estranho. Porque essa ele aqui tá reta até onde eu lembro. Nah. Vou voltar? Vai, estranho, né? Obrigado por seguir, Black Moon. Como é que você tá? Ah, era do Black Friend. Pra Best Friend. Item G. Sozinho legal esse daqui, véi. Só um legalzinho. Hidrato, seu. Como é que você tá, Black Moon? Tranquilão aí? Perdeu a minha derrota vergonhosa aí, cara. Tô se tirando aí, JP. Cê tá doido? Pediu pra comer azeite, véi. Cê tá doido? Azeite pro caralho. Vê porra nenhuma de Animal Crossing não, véi. Animal Crossing é o jogo. Animal Crossing aqui eu só tô jogando mesmo, véi. Cê tá doido? Tacando esse troço aí do nada? Tô tranquilo, véi. Achei legal, véi. Tá difícil se você estourar isso aqui em cima. É meio difícil, né? Mas... Achei legal da ideia, véi. Tá tipo assim, a câmera virada pra televisão. Tá tipo um sonho, né? Sonho de qualquer pessoa. Uma câmera diretamente virada pra televisão desse jeito aí. É o que a vida adulta significa, né? O que a gente quer pra nossa vida adulta. Pera, eu fui ali embaixo? Não sei se eu fui ali embaixo. Eu fui errado. Eu errei! Eu errei. Eu distraí aqui rapidinho e eu escutei o barulho indo pro lado errado. Eu tava... Eu tava... Não, deixa eu ver. Ah, mas esse é um negócio de peixe. Interessante. Os índices que cê destrancou aqui com o negócio de pesca, né? Ah, legal, véi. Chique. Será que tem coisa de peixe suficiente se eu colocar aqui pra encher esse quarto? Quão perto da câmera esse aqui consegue chegar? Ah, não demais. Olha os efeitos dos gráficos aqui distraindo. Adoro o efeito de profundeza de campo reverso que ele faz ali, véi. Pó! O que é que houve, Vitrondo? Vou ali e já volto. Até mais, JP. Pó! Hum! Parou, eu tô virado pra um lado, eu tô virado pro outro, caralho. Sei lá, eu só quis falar porra. Ah, tá. Regar as plantas vermelhas? Tá. Ah, verdade, né? Elas tão separadas. Pra mim elas falam tudo uma do lado da outra. Nó! Muito agradável a maneira aqui de regar elas, vai. Maneira top aqui. Claro, eu consegui errar, né? Eu ainda consegui errar. Regadas. Você fez aqui seu palmarzinho ali, né? Quase que eu destruí aquela planta ali. Deu ajoelhada nela. Esse caminho aqui, legal, velho. Tá diferente mesmo essa área, velho. Tá bem diferente. Botou a área de música. A área aqui de plantas vermelhas. Plantas pretas, aliás. Não, vermelhas. As vermelhas eram a outra. Plantas regadas. É, tulipa aqui também. É. Gostei, velho. Assim, dá pra ver que você vai fazer umas coisinhas a mais aqui, né? O sergador de ouro. Não, pera. Precisa não. Tipo assim, eu não tenho muito interesse em ferramenta de ouro, não. Dado que a ferramenta, ela quebra rapidinho, né? Então... A não ser que tivesse o efeito errado. O efeito é diferente, sabe? O efeito dela é só pra planta de ouro, né? Então... Não, o efeito dela só afeta a planta de ouro, não? Ah, as pretas viram douradas? Eu sabia, não. Eu vou esperar até eu ter a minha primeira ilha cinco estrelas mesmo. Eu quero destrancar ela com a minha ilha cinco estrelas. A qual não vai virar tão cedo, né? Mas, mesmo assim, tem esperança. O Leaf tá aqui. Ah, só as rosas viram douradas? Espera. As rosas pretas viram douradas só, né? Deixa eu ver como é que tá aqui no negócio do dia. Iron Closet, bambu, lunchbox. É. Eu esqueci que é domingo, então não vai ter coisa ali, né? Pô, acho que eu vou aproveitar. Vou dar uma olhada aqui. Espera. Como é que você mudou alguma coisa aqui na esquerda? Ah, você mudou as coisas. É, você fez a áreazinha de jogos lá, encaixa melhor. Ah, você botou essa lâmpada aqui? Legal. Essas coisas aqui, essas plantas todas. Pra ilustrar lá em... Pra ver lá de cima, né? Espero que tenha algum afim pra esse caminho aqui que eu não precise correr. Top. Ué, René. Só conversar pra você, velho. Propaganda! Para de propaganda, bicha! Como assim? Ah, tem áreas de DIYs aqui. Ah, uma área comum, né? Legal. Gosto daquilo ali. Espera, aqui da direita que é o aeroporto. Não, não é aqui não, é na esquerda, né? É, é pra cá. Ah, eu tava pra te mandar o workbench, de verdade. Ah, aqui que tá a planta de ouro, velho. Hum, interessante. Não tinha visto ela, não. Na tela do meu computador aqui, não dá pra perceber de primeira, não. A cor não tá... Não dá pra perceber de maneira alguma. É. Vé, legal demais, cara. Ah, pera, tem... Pera. Tem que apertar... Ó. Ah, tá. Ah, nossa. Esse aí eu tenho que tirar. É interessante. Eu falei que ele tá... Vai, eu falei isso. Ele tá top, velho. Gostei demais. Quando eu chegar lá, eu te mando... Eu te mando os workbanks. Mando os workbanks. Eu te mando... Eu te mando... Vamos... Trabalhar. O que é isso? Ah, isso aqui apareceu aí do nada. Coisa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, tá doido forte na minha coluna aqui quando eu pôr a cabeça pra frente. Como assim? Nossa. André é babaloso do JP se fala da ilha dele. Não, mas a ilha do JP tá com flor pra tudo quanto é lado ao mesmo tempo que a árvore pra tudo quanto é lado. Casa, tudo quanto é lado. Mas sua ilha agora tem a June, né? Então... Sei lá. As vezes vai, 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 vai... É um bom sinal. As vezes você vai conseguir detronar ele lá. Detronar. Tô só uma milha aí, Midgar. Esqueci esse pirato que eu posto no Twitter. Caralho, véi. Essa vai ser... Essa vai ser difícil. Boa sorte pro C, mas vai ser difícil. Muito difícil. É! 61 mil. Ah, apareceu outra branca aqui, só. Esse aqui vai ser uma misturada. Qual é, Rocket? Eu não acho que eu te deu o presente de ser hoje, não, né? Eu não acho que eu te deu o presente de ser hoje, não. Se não, já ia banir a stream. O que que eu dou pra Rocket, véi? Vou ter que dar esse armário aqui pra ela. Ou um do DIY. Acho que eu vou dar um do DIY. Vou dar esse DIY pra ela. Que jogo vai ser? Agora eu vou mostrar a coletânea de jogos bostas que eu achei. Eu tô... Tipo assim... Eu terminaria aqui agora, só que... Eu quero muito jogar. Eu vou jogar eles pra ver como é que é. Ah... Vamos andar aqui. Tem que comprar, não dá pra craftar, não, né? Ela tem coisa cute pra caralho, véi. Como assim? Ah, eu tenho um azul. Vai ser difícil demais de fazer Midgar. Agora é o que eu tô pensando, cara. Tem coisa demais, véi. Vou ter que fazer o troço super industrial, vai ser x pra cacete. Amarela eu não acho que eu tenho, não, véi. Tem essa aqui, a branca, eu acho, né? Tem a lâmpada dessa cor. Tem o music player que é dessa cor aqui. Essas cores. É... Só tem essa aqui. Qual é a da elas, Felipe? Essa daqui? Ou essa daqui? Essa aqui é vermelha. Essa daqui? Essa aqui? Pronto. Aí eu vou pegar... Vou ver aqui o que que tem nos desafios diários que eu já completei. Nada do dia. Tô fazendo nada dos desafios do dia aqui, pelo amor de Deus. Aprendi 32 reações. Maravilha. Ó, tô com 63. Maravilha. Não devia tá ganhando aquele ali. Gamer! Finalmente! Eu sou chamado de gamer! Injustamente. Não deu 180 meses de jeito nenhum, véi. Não, Isaac! Não foi o meu aniversário, não. Eu passei a live o dia inteiro. Viajando no tempo pra eu tentar tirar a sapa que tá na... Essa sapa cujos olhos tão aqui embaixo. Acidentalmente foi no meu aniversário. Mas eu tive um dos melhores momentos aqui nessa... Da live, na minha opinião, véi. Foi você... Não, pois é. Eu era contra o time travel, véi. Eu era contra o time travel. A gente muda, né? A gente muda. As oportunidades mudam. Eu queria que essa sapa fosse embora! Eu falava, mudei, infelizmente. Aconteceu. Desculpe, né? Tá falando sério, não estraga a experiência nem um pouco. Também acho, tipo assim, né? Depende do tanto que você usa. Estraga a experiência, você viajar demais. E eu viajei demais. E quase que tão estragada, mas... Eu voltei ao normal aqui, dei presente pros villagers que eu gosto. Então... Eu acho que a experiência vai estar intacta amanhã quando eu voltar a jogar isso aqui. E dito isso, muito obrigado a quem tá assistindo aí. Que nem eu falei antes, eu vou trocar aqui agora pro desktop. Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou tentar até mudar de área de trabalho aqui. Pra ver se eu consigo fazer isso direito. Mas até lá, eu vou terminar por aqui a live de Animal Crossing. E eu vou reiniciar com a live dos Jogos Bosta. Um pequeno instante. Já volto. Um pequeno instante. E aí E aí E aí Obrigado.